O Centrum ajuda a melhorar sua imunidade, energia e disposição. Será que meu foco consegue encontrar algo? O Centrum ajuda a melhorar sua imunidade, energia e disposição. Será que o foco detecta algo? O Centrum ajuda a melhorar sua imunidade, energia e disposição. O Centrum ajuda a melhorar sua imunidade, energia e disposição. Começa a nossa live aqui. Melhor vasculhar a área com o meu foco. O Centrum ajuda a melhorar sua imunidade, energia e disposição. O Centrum ajuda a melhorar sua imunidade, energia e disposição. O Centrum ajuda a melhorar sua imunidade, energia e disposição. O Centrum ajuda a melhorar sua imunidade, energia e disposição. O Centrum ajuda a melhorar sua imunidade, energia e disposição. O Centrum ajuda a melhorar sua imunidade, energia e disposição. Aquele joinha do amor, tamo junto aí, pessoal. Vamos que já... Daqui a pouco eu paro pra dar uma compartilhada aqui na livezita. Compartilhar com os seus amigos lá do Zap Zap. Obrigado, Ivani. Obrigado. Obrigado mesmo. Cadê o Derek, que lindão lá? Tá brincando? Tá na rua? Tira de armadura cortadas com uma faca e uma pedra manchada de sangue. Vestigo local emboscado. Vamos fazer cinco anos. Cinco aninhos. Já tem um. Ah! Já tá aprontando já? Já foi beliscar? Tem coisinha pra comer? Parece que dá pra acoplar um equipamento em cima dele. Ali, perto do tripé. Uma bateria usada. Salve! Salve, Hunter! Mickey Sombra! Boa noite e seja muito bem-vindo. Como é que você tá, meu lindo? Como é que tá a família? Liga pra sua presença aí, meu querido. Teve live hoje lá ou... O Sombra? Teve videozinho hoje lá pra nós moralizar? Teve sim. Ah, vou dar um pulo lá, pô. Peraí. Vou contra a conta aqui. Ó, mais um amiguinho aí, né? Que essa conta aqui minha não era escrita. Sininho ativado. Aliás! Eu fui hoje. Tá assistindo o seu canal hoje e não passei? Dá uma olhada aqui nos comentários. Ah, não. Peraí. Tem quatro comentários aqui. Ah, não. Ó, deixei mais um like aí, ó. Beleza? Agora tá com... 32 likes. Eu vou tá aqui, pô. Tá live aqui? Só de boa, ô Sombra. Graças a Deus. A gente não trabalha foi correria, né? Mas é de lei, né? Vestiga emboscada. Olha, já foi, pô. Ai, que fofinho. Foi uma de Monster Hunter. Ah, tá. Ah, tá. Tem que fazer o que aqui, meu Deus. Pega pra cá. Tem que usar o... O foco, né? Tem que ir em cima de alguma coisa. Peraí. Oi, oi, Derek. Beleza? Boa noite, grande, Derek. Como é que você tá? Tá de boa aí, meu lindo? Tem alguma coisa pra cá que eu não tô achando que é. Peraí que tô meio... Tô perto do... Fogo, olha pra cá, mano. Essas rochas foram estilhaçadas. Parecem armas da Vanguarda. Alguma coisa atingiu essas pedras. Algo que eu nunca vi antes. Oi, Vani, vai carregar esse celular, minha linda. Vou assistir aqui. Ah, o Derek tava mandando um vídeo, né, pro canal, né? Não tem sangue nelas. Derek? Os homens de Ursa não contra-atacaram. Ah, tá aqui. Ah, beleza. É o capacete da Ursa. Achei que tivesse morrido lá embaixo, mas deve ter sido aqui. Ó, o Derek também fez videozinho, né? Tanta, enganação. Pra quê? Parece que é só pra me torturar. Tenho uma teoria. Mas requer um pouco de imaginação. Obviamente, suas teorias são melhores que os fatos dos outros. Só de boa, Derek. Graças a Deus. Eles montaram a arma naquele tripé ali. Ela dispara ondas de força. Talvez som. Acho que até partiu as pedras ali. Talvez ela paralise as pedras. Ô, Derek. Lancei hoje a arma. Vou dar uma moralizada lá, pô. Sem sangue nas armas. Sem luta. Pra que paralisá-los pra depois matá-los num lugar diferente? Tentavam esconder... Mas tem que compartilhar a Dead Space. Olha ali. Sangue na pedra. Que usaram pra esmagar a cara da Ursa. Ou de outra pessoa. Essas tiras de couro... Zerê ontem. Parece que tiraram a armadura de alguém. Não, não pode ser. O corpo dela foi enterrado em Meridiana. Eu o vi. Você disse que tava irreconhecível. Talvez tenham botado a armadura dela em outro corpo. Alguém com o mesmo porte. E eles continuaram pra aparecer qualquer outra pessoa. Até a Ursa. Volte pra Meridiana. Dê outra coisa. Ó, o Derek. Já baixei o Dead Space 3 já, cara. Já traduzi. É só lançar agora. Então, minha irmã pode estar viva. Eu estou indo. Me encontre lá quando puder. Vamos descer o Erendin no Palácio do Sol. Guardado pra depois. Beleza. Isso. Não, antigo. Aqui meu vídeo novo. Semana que vem já vai estar ele aí já, o Dead Space. Ó, vai estar na semana que vem. Dead Space e Ghost of Tsushima no canal. Já, semana que vem. Loucuras e mais loucuras. Capítulo 11. Ah, essa parte eu já passei. Essa parte aí, moleque. Essa parte o bagulho é louco, hein. Essa parte o bagulho é louco. Já me inscreve. Aqui eu estou usando outra conta, beleza? Tô, já. A parte que tudo está aí, mano. Ô, Dereck, como é que tu grava o vídeo, cara? Tu põe só na televisão? E qual console ele está jogando? Vou voltar aqui pra me ler o chat. A imagem está boa, viu, Dereck? Pera aí. Tony, eu ainda estou aqui. Só estou ouvindo, tá? Não, beleza, Letícia. Obrigado aí, pô. Obrigado mesmo, minha linda. Diminui a resolução aqui. Obrigado mesmo, hein, de coração. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou... Vou compartilhar aqui. Vou ter que tirar a facecam. É melhor prevenir. Porque a facecam é o celular, né? É. Sou bad, eu ia usar a facecam faz tempo. Mas como eu também não tinha... Eu não usava as lágrimas no PC também. Vou fazer isso aqui. Eu vou aí andando pra poder pegar... Coisinha, né? Oi, e aí, Paty Ruiva? Obrigado aí, Paty Ruiva. Obrigado pela sua presença aí. Boa noite. Como é que você está, Paty? Estou de boa? Eu tenho oito pontos de habilidade, velho. Tá, porra. Joguem com o console, Dereck. Joguem com o console pra mim. Joguem no Xbox 360. Joguem com o console pra mim. Obrigado, Paty. Minha linda. Vou bloquear as caixas de tesoura aqui. Vou vender tudinho esse bagulho aqui no... PS3? Tu tem quais jogos aí no PS3? Mas eu sou um mulão, né, velho? Esse é bem. A gente conversou sobre esse bagulho de... De comprar jogos pelo Mercado Livre que tem o PS3. Eu esqueci. Oi, Marcão. Boa noite. Grande Marcão. Como é que você está, Marcão? Só de boa? Mano, meu saco. Vixe, essa ave é muito chata, cara. Acho que daqui não consigo descer, não. Então, vamos fazer arte, né? Fazer o certo. Só de boa também, meu querido. E aí? Vamos marcar contra esse niozão aí do amor. Ou outro jogo qualquer aí. Fazer aquela cupi... Aquela cupi... Gostoso. Pô, o watchdog é uma porra, hein, cara? Nunca se sabe quando posso precisar. Hotdogs? Hotdogs 1 é da hora, velho. Ih, que jogo é? Killzone 2. Pô, velho. É um jogo diferenciado. Agora, se tu trazer GTA 4, tu vai ter que tirar as músicas. Porque tem vários direitão, mano. Não, não tem um jogo diferenciado, mas deve quebrar um dente esgarrado ou um ramo. Não! Não! Vamos fazer uma série de play aqui? Me ensinando a fazer umas builds Tem outros lá, vou lá ver e já já volto Beleza! GTA 4, Derek Olha! É que GTA vira jogar... É... Assim, né? Pessoal, né? Não sei se vira trazer modo história dele Não sei se GTA Online dá pra jogar online, né? Voltei no celular do Derek Ah, beleza! Beleza! Eu tava vendo aqui a... É que agora... Como eu vou pegar o Ghost of Tsushima eu vou ficar quebrado Não tem como pegar a DLC do Nioh Tá baratinho, cara Baratinho entre aspas, né? Ah, sente um pouco Não sei porque Não sei porque Vou dar uma olhada É Vani! Oi Vani! Oi Vani! Eu já... Desbloquear isso aqui, né? Uma corridinha aqui Ah... Fique sempre atento! Fique sempre atento! Fique sempre lá! Entendeu? Não vem, Manda e ajuda Meu obrigado! Minha obrigação de proteger! Não me enredem! A gente tem quantos de Cacos aqui? Passaram no mercador aqui Tem um caso de graça e beleza Que gostaria de discutir com você Sobre o que você queria falar Você é forasteira, não? Aventureira? Eu já fui aventureiro Ai, beleza Eu colhi mó sedo, hein Essas belezas reluzentes Possuem muita demanda entre meus clientes Se trouxer algumas Tenho bens valiosos para trocar por elas Flores metálicas? Essas flores de metal O que são exatamente? Não sabemos Mas dizem que começaram a brotar há 20 anos Quando as máquinas ficaram insanas Talvez elas cresçam das lágrimas do sol Pois tem muitas faces, não concorda? Furioso um dia Calmo e paciente no outro Talvez chore por nosso sofrimento Quando a raiva passar Essas flores de metal Essas flores de metal O que são exatamente? Não sabemos Mas dizem que... Caralho, a DLC está a 15 reais Cursos Talvez elas cresçam das lágrimas do sol Pois tem muitas faces, não concorda? Furioso um dia Calmo e paciente no outro Talvez chore por nosso sofrimento Quando a raiva passar Ah Vamos negociar este lindo tesouro Cursos Isso aqui... Por metálico... Não tenho duas, pô? Até a próxima, minha nobre nora Um minuto do seu tempo, forasteira Imagina como é que vai ser o Horizon 2 É louco O Horizon 2 vai ser muito top Tem os melhores produtos aqui Vou começar de aqui pra cima Tem uns comerciantes aqui E aí, o Luke Gamer Seja bem-vindo Boa noite Não, tá no mesmo lugar o PC, pô E aí, Rodrigo, beleza? Boa noite Seja bem-vindo aí, rodridão Mano do açaí De boa Já vimos esse aqui, né? Esse aí também Tá, aqui parece um labirinto, velho Não perca essas mercadorias Ei, já tomou um açaí hoje já, ô Rodrigo? Saudações, Eloy Sou conhecido como Marad Inocente Pode vir comigo É hoje que eu vou colocar o terror na live Gente, sejam todos bem-vindos aí, galera É um prazer receber todos vocês Ele é maravilhoso Dia Natal também Pediu qual? Daquele de ovo maltine lá? Os últimos rounds são tratados como reis Agora, cora-seiro que seja seu pai Você só pode querer com ele Essa aí, top Navigar para uma cora-seira? Inaceitável Estou aqui há duas horas e esta hora entra na minha frente Entonio, arruma um PS3 pra jogar Diablo junto Bora? Nobres são como crianças que choram quando não podem repetir a sobremesa Diablo 3 não tem crossplay, né mano? Como é o Rei Sol? O mais importante é que ele não é como... Já baixei o Dead Space 3, hein? Já, já botei legenda em português, já, já baixei o tradutor, né? Da visceral Já era, mano Português, já Eu sou curto Bem-vinda Pelo que sei, me prestou um grande serviço Erend Erend Conte o que achou Eu conferi a tumba da Ursa Você tinha razão, Elay O corpo não tinha uma cicatriz embaixo do joelho direito Cortei a Ursa quando éramos crianças brigando por uma espadinha Salve, Juzuka, meu lindo Meu cheiroso Como é que você tá? E eu não vou abandonar as coisas que ela foi levada Deve estar cansado, né, Juzuka? Estava em reforma em casa ainda, gente Acho que posso ajudar Ursa tem um inimigo entre os Oceran Um líder chamado Durval Impossível Todos os clãs do Veio estão procurando por ele desde a liberação Ele já deve estar morto há tempos Nenhum outro Oceran tinha motivo ou capacidade de atrair Ursa pra essa armadilha Ele deve estar na fronteira ou perto dela Já enviei um agente pra investigar Porra, imagina, hein, ô Meu Deus Eu não posso colocar tropas na fronteira sem provocar os Oceran Mas posso deixar nos vanguardeiros Ele não tem mais aquela essência de terror Que nem ele tinha no primeiro e no segundo, né Ele é mais ação Ah, dá um suspensezinho, sim Eu ouvi Eu odeio impor mais de uma vez Mas essa é uma questão bem importante pra mim Foi legal, pô Ursa parece ser muito importante pra você Sem a vanguarda Oceran dela Eu nunca teria libertado Meridiana E encerrado o reino brutal do meu pai Desde então tem sido difícil manter a paz entre nossas duas tribos Mas Ursa tem um jeito de fazer seu povo ver a razão Como pode ver, eu preciso dela ao meu lado E rápido Queria perguntar algo sobre o Solar e sua política Fique à vontade Que lugar formidável Dá quase para ver as pessoinhas lá embaixo do Planalto Você não gostou? Bom Eu tenho um segredo pra você Eu também Caraca, queria jogar Agora fiquei com vontade de jogar Diablo 3, cara O Rodrigo falou aí, ó Porra Mas será que chegarão Enquanto homens vivem em palácios? Vou ver sobre baixo piratex aqui Vamos ver se tem, né Às vezes Se pessoas como você me ajudarem Que lugar formidável Dá quase para ver as pessoinhas lá embaixo do Planalto O que que muda no PS4, ô Vocês não gostou? Bom Ô Rodrigo, tem mais missão, é isso? Eu também não Mas temos que ser pacientes Mudanças não chegam em um único amanhecer Mas será que chegarão Enquanto homens vivem em palácios? Talvez Às vezes Pô, é gostosinho, cara Se pessoas como você me ajudarem Porra Só que ele tá muito caro aqui na PSN, velho Tem que ver com quanto ele tá no Mercado Livre lá, mano Ô, ei Claudio, beleza? Boa noite, Claudio Onde é que você tá? Seja bem-vindo aí, maninho Vocês viram todos bem-vindo aí, galera É um prazer imenso em receber vocês Já que Arsa me ajudou a retomar a cidade deles Ela era o bode expiatório perfeito D'Orval sabia disso, é claro E planejou bem Não, vai correr mó cedo hoje Eu ia fazer live no Face e nem fiz Cansadão Preciso ir embora Eu sei Bom Sacadeira que tá me quebrando Dizem que reis não devem implorar Mas peço Ajude a Chararsan Não tá tomando uma gelada ainda pra... Ai, fudeu, mano Não deixe de falar com ele ou Erendi se tiver mais dúvidas Mudadinhas Ah Sim Júlias Diablo 3 no PS3 só vai ter o Reaper of Soul Já no PS4 no PC vai mais além Tem a sessão do Necromante Tem mais coisas, caraca Será que você achar o Piratão aqui, ô Jusuka? Pra baixar de graça? Tem meus Dead Space Tô de boa, Claudião E você, como é que tá? Como é que tá a família aí? E os videozinhos lá de Assassin's Creed, cara Caraca Mano Como me arrependo de ter De ter me desfeito Desfeito do Do meu Assassin's Creed Origins, cara Já era pra ter platinado ele já, mano Puta de um jogão também Porra, eu tava vendo o Assassin's Creed Van Hala Ele vai ser Mickey parecido com o Odyssey, né, velho? Não me atraiu tanto, não Esse Van Hala aí, mano Lógico que vai ter coisas diferentes pra fazer, né? A mecânica dele tá diferente Mas ele me lembra o Odyssey Quem adianta? Pô, eu vim pro lugar errado, é isso mesmo? Pô, eu vim pra parar Ai, galera, acho que eu dei o... Acho que eu vim pro lugar errado, hein? E se não dar errado aqui, a escada aqui, uma olhada aqui, ai, nas costas, acho que era pra cá, né? não pergunte pra mim se você não sabe, eu sou um pai tô pra cá eu não herdei meu dinheiro como alguns nobres de casa não perci, você acha só o primeiro a parte de graça depois pra continuar tem com pra não comprar pra esse já tenho ele completo do lado de graça caralho Estou louco por ele, já gerei a franquia toda, já estou de olho no novo. Ah, não me interessei muito não, velho. Ainda prefiro pegar o Cyberpunk do que pegar ele, eu acho ainda. Olha, está jogando Ghost of Tsushima, ô Marcão? Ué, vai trazer para o canal não? Ô, beleza aí Luke, vai lá meu lindo. Deu fora, você não tem nada que ficar vadiando por aqui. Beleza. Olha lá meu querido, começar mais cedo que é melhor. Vamos lá, pô. Eu já quero começar cedo já, porque... Vamos ir até a hora de chegar, a hora de chegar entre meia-noite e meia-noite e meia. Vamos ir na live aí. Bom, a distância é de 2 metros e 45. Não vou pedalar até lá não, velho. Puta que pariu, pra que eu vou? Estão aqui? Não tenho viagem rápida, vou ter que comprar. Qual o jogo? O Horizon? Não, se não toque, não. Ah! Tcharo! O Horizon! Tcharo!!! C МУЗЫКА é. É. catme Ainda mais... Resitência a congelamento... Coração de pisoteador... Porra, mano! Johannes Kepler! Boa noite e seja bem-vindo! É um prazer receber o lei, Johannes! Se não for inscrito, se inscreva no canal! Venha participar da família também, tô no Gameplay! Será um prazer recebê-la! Não gosto... Vou... Vou não... Vou trazer o DLC do Neo 2 pro canal! Ah! Mas seria bom trazer ele, hein, cara! Ghost of Tsushima, mano! Eu vou trazer pro canal, domingo! Esse tal Tsushima, sei lá o quê! Ah, velho! Tá muito bom ele, velho! Quero muito pegar ele, mano! Ontem quando você disse que ia fazer a live desse... Fiquei interessado! Só que foi isso aí da sua live, veio um monte de notificação de live desse game! Já peguei nojo! Caraca! Qual que é verdade, velho? Mas eu não comprei nenhum! PHP! Nossa! Gratex! Tem mais outros aí! Só passei e deixou lá que sai fora! Oi, hein, Gui! Beleza? Boa noite, meu lindo! Seja bem-vindo, hein, Gui! Só de boa! Como é que você tá? Como é que tá, família? O povo satora muito game quando lança... Ah! É! É igual o Teleshófios! Teleshófios é a mesma coisa! Apolo FF! Seja bem-vindo! Boa noite! É um prazer recebê-lo também, maninho! Como é que você tá? Juzuka, meu... Meu canal é focado em Assassin's Creed. Tô fazendo Origins e Odyssey. E o Hug tá na fila. Aí, ó! Caraca, Juzuka! Vai gostar do canal do Cloud, hein! Tony, você já comprou o Ghost? Não, eu vou comprar amanhã! Ela não chegou no... O... O cara que eu compro o jogo, ele não... É... Pra ele... O fornecedor só vai... Só vai mandar amanhã a loja dele. Eu tenho até na descrição aí... Eu tenho na descrição da live aí... Eu tenho aí o site dele aí... A página do Face dele aí... É o... A Samus Games. Ei, Gui! Meu urso cabeludo, beleza? Tá de boa? Como é que tá a família aí, ô... Ô, Gui? Só nas montagens lá, hein! Só nos memes lá, hein! No seu canal, hein! Ei, Marcão! Beleza? Marcos Vinicius! Seja bem-vindo! Boa noite! É um prazer recebê-lo! Sério, mano! Top! No Assassin's Creed muito da hora! É, porra! Da hora, velho! Da hora que também o Black Flag! Black Flag eu joguei bastante, mano! Você vai trazer o 4 Remakes quando lançar? Ah! Se tiver no PS4... Eu trago! Trago sim! Por que não? Top, porra! Minha franquia preferida... Com vontade de trazer todos! É mais um fã aí de Assassin's Creed! Vou lá agora! Tô de bom, Gui? Tudo bom? Tudo bom e você, Gui? Como é que está meu urso cabeludo? Urso peludinho? Urso fofinho? Belezura aí, ô Marcão? Marcos Vinicius! Eu sou o Gabriel Emílio! Seja muito bem-vindo! Jogador de... É tu que joga Dead Space pra caraco, né? Eu já vi tu que veio ontem na live? Já baixei o Dead Space 3, hein, galera? O Dead Space 3 está aqui já traduzido... É só botar pra rodar... É só botar pra rodar... Fiz os testes, né? Tá fluido gostoso... Esse aqui é o... Horizon Zero Dawn, cara... Ele aqui... Ele era... Um exclusivo da Sony... Agora não é mais, né? Agora ele vai... Pra PC, né? Pra PC, acho que... Semana que vem já... Vai vir ele e o... Vai vir ele e o... Death Strand, né? Death Strand também é pra PC... Vai pegar o Death Strand, Jujuzuka? Falando nisso? Vai... Vai jogar ele também, cara? É muito bom o Dead Space, cara... Puta jogão, mano... Aqui não dá pra passar, cara aí... Black Flag é legal... Pô, ele é da hora, cara... Muito bom o Black Flag... Vou guardar pra viagem... Um dos meus... É... Um dos mais legais... Baixei o... Diet 3... Diet 3... Qual que é isso aí? Ô, e aí, eu fome da FG... Seja bem-vindo... Ótima noite, hein, meu irmão... Prazer em recebê-lo aí, cara... Fique à vontade aí, pessoal... Link de vocês aí... É só botar o nome, beleza? Põe o nome de vocês aí no chat aí... E saia seus canais... Não esqueçam... Tô de boa, fome do DFG... Meu... Meu panetonezinho gostoso... Não, não tenho, cara... Não tenho Homem-Aranha... Homem-Aranha não tenho... É um dos jogos que eu tenho que pegar... Tem que pegar... Ó, eu tenho que pegar o Diablo 3... Tenho que pegar o Miranha... Tenho que pegar o Assassin's Creed... O que mais tem que pegar? O Ghost of Tsushima já vem... Amanhã... Amanhã só não traga pro canal... Porque amanhã... Amanhã o Tamara... Vamos dar um rolê, né... Ah, volta aí... É, amanhã não haverá live... Amanhã vai ter vídeo... Né... Da... Da... Da Tamara me maquiando... E vai ter... Um vídeo especial por... Seja membro... Eu... Anthony Caroy de Oliveira... Maquiando a Tamara... Vocês vai ver como eu tô maquiando... Minha maquiagem... A maquiagem da Tamara vai ficar top demais... O Dead Space eu deixo pra vocês... Eu não curto... Game barulhento não... Não... Até que o 3 tá suave... Viu, Juzuka... O 3 não tá... Ah, o Dirt... Eu tenho um Dirt... Acho que é o 4... Ô, filho da puta... Eu tenho um Dirt aqui... Mas é o 4... Veio de graça na PSN... Tô de boa do FG... E você... E a família... Como é que tá? Como é que tá a família aí? Só de boa? Só tranquilidade? Miranha... Tá caro demais... Porra... Eu tinha um parceiro que compartilhava a conta... Ai... Que compartilhava a conta... Ele tinha o Miranha... Tinha o Assassin's Creed... E... Tinha o... Caramba... O... O Diablo 3, cara... Não! Depois eu vou ver se troco uma ideia com ele... Pra ver se ele... Volta a compartilhar a conta comigo aí... Nossa! Boa! Olha o tamanho desse bicho, cara... Morri com uma barrigada dele... Ah, o Final Fantasy VII também... Ó, o Johannes... Você joga Final Fantasy? Não! Eu quero comprar esse set remake aí, Johannes! Tá muito bonito, cara! O Diablo tá... É caro demais... Eu quero muito jogar esse Final Fantasy VII... O remake... O Johannes... Eu quero muito, cara... Eu tenho... Eu tenho até o tema dele aqui, cara... Tô louquinho pra pegar... Ele tá baratinho, né? Um jogo... Puta jogão... Mano... Não pode faltar... Ah, não... Eu vou ver se eu consigo pegar ele... Vou ver se eu consigo pegar ele... Vou ver se eu consigo pegar ele... Ele... O Diablo III... E Assassin's Creed Black Flag... Ó, o Gui... Jogo top... Esse jogo é muito bom, cara... Tem que ver a DLC, Gui... A DLC é muito gostosa, cara... Não soube demais... Os meus preferidos são... O 9... O 8... O 10... O 15... Caraca... O 15 tá gostosinho também... Oi... E aí, Capitão... Capitão Cavernoso... Seja muito bem-vindo aí, meu querido... Grande Capitão... Ter sumido por um... Por um bom tempo... É, sumiu! O que aconteceu, meu querido? O que aconteceu? Brilhou com a mulher... Brilhou com a namorada... Teres sumido as redes sociais... O que aconteceu? O que até do grupo sumiu também? Mas agora eu voltei... Meu querido, seja muito bem-vindo aí... É um prazer recebê-lo aí, Capitão... Tamo junto... É um prazer... Vou ver se eu compro o Diablo 3 pra PC... Caraca Mano... O Josuka... O Josuka... Foda, mano... O Josuka eu tô ligado que ele vai comprar... Vou até... Peraí... 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 Eu tenho até ele aqui no meu... Nightcrawler 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 Todos meus amigos, calma ai Nightcrawler Nightcrawler Pera ai galera Eu tenho um WhatsApp dele aqui, eu vou chamar ele aqui. Não compensa pegar o final, compensa Final Fantasy Remake, os caras fizeram um game pela metade, aliás, só fizeram o primeiro CD do jogo. Ah, não, velho. Aí não vira, pô. Problemas técnicos com o celular. Ah, pô, tu sumiu até do... Até dos grupos tu sumiu, pô. Tônico, cadê a make? Amanhã, cara. Amanhã, amanhã. O vídeo tá pronto, vai ter que só lançar o vídeo. O Ghost of Tsushima é essa delícia aí, ó. Amanhã vai ter... Amanhã... Domingo. Domingo vai estar no canal, essa maravilha, hein. Vamos só interromper nossa gameplay aqui. Caridão. Olha, tá caro pra caralho, mano. Claro que ele tava 60 e pouco por esse tempo atrás aí. Eu tenho edição completa. Olha o valor dessa porra. Tipo, eu não tenho, mas não tem, tipo, versão normal do Diablo, velho. Não tem a versão normal dessa porra. Falou o tempo. Conjunto? Conjunto? Não quero conjunto, mano. Mano, pensa num jogo gostoso esse aqui, cara. Talvez iria pegar meu celular na semana que vem. Aí sim. Mas o que foi que aconteceu no celular? Quebrou a tela? O que que aconteceu? Nossa, a gente só tem conjunto essa bosta, cara. Tempo. 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 Tá maluco? Não saiba essa normal Salve, Kobelas Só de boa Seja muito bem-vindo aí, Kobelas É um prazer recebê-lo, mano É, tem um Dirt 3 aqui também É, não dá, velho É, tem Ou no Mercado Livre É, mas aí demora, né, pô Na Epic Games tem um jogo gratis parecido com o Diablo Eu deixei aqui na lista já Olha o próximo game que eu vou comprar também, galera Olha o Assassin's Creed Valhalla Tony Hawk Tony Hawk Quero muito comprar Tony Hawk Isso aqui não tô muito Vanhal, o Assassin's Creed Valhalla Não tô muito Muito Com tesão de pegar, não, velho Mas isso aqui eu quero pegar Roda em PC antigo Eu vou jogar isso aí, cara É Quero muito pegar esse jogo, galera Ih, caralho Porra, direito autoral, porra Sai, caralho Filho da puta Caralho, mano Esqueci que tem música Esse caralho aí, ó Vamos sair dessa porra, vai Vamos sair dessa porra Senão vai dar ruim, mano Cara, esqueci, cara Meio que Entrada do carregador quebrou Vixe, aí é osso, hein Por isso não peguei PS4 O custo de jogos dele é absurdo Porra Porra Porra, esse Assassin's Creed Fiquei louco E do Crash também Quase Quase também Quase também direitão Quase também Quase também Quase também Direitão aí, ó Depois vou dar uma olhada aqui na No YouTube Studio Se ficou ilimitado Deve ter ficado, certeza Pô, nem fala Qual belas Depois que eu entrei Pra essa vida aí, cara Meu Deus, mano Mas é legal, velho Eu tô curtindo Porque eu tô fazendo Um negócio que eu gosto De fazer, né Que é jogar Desde moleque Ah, então Pra mim tá suave, cara Mata esse filho De uma égua aí, ó A graça dele é isso aqui, ó Fogo no rabo dele Uh, filha da Pegou não aí, meu querido Vamos tirar esses motores dele aí Mas tem o primeiro bichão Que eu vou matar Que eu vou matar Olha, tem dois Aí é foda, hein Peraí Vamos tirar as armaduras dele Ah 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 Olha lá, come aí pessoal E aí Dá um tiro na barriga, né E aí Esse jogo é muito bom, né Pô, esse jogo é da hora, cara Tô pegando um filme nele Eu tinha esse jogo aqui, o Horizon faz Uns dois, três anos, cara Eu joguei que? Pouco dele Joguei muito pouco Essas missões aqui, nem sei como é que é Como é que é pra fazer, porque eu nunca joguei Pera não Já vou ter ido pra perceber, versão completa tá 120 Olha a diferença, caraca Acabei de ver aqui De 250 para 120 Tu é louco? Pô, muito barato, cara Barato, barato, né É barato Grande diferença de valor, mano Você é louco Vai olhar aqui Vai olhar aqui, tu passa até mal Errou Errou Caraca Agora ele vai mostrar como ela é boa Nossa, olha A diferença de valor é muito grande, cara Muito lenta pra dar ele, mano A DLC do Horizon tá... 15 reais, velho Barato pra caramba Uma DLC E pra quem não tem promoção Ele tava uns 5 a versão completa Eu deixei passar Caraca Se eu não tiver esse preço Eu pego Caraca, mano Acho que até eu vou pegar pra PC, velho Porque o que vira Vou pegar pra PC esse jogo aí, mano Muito barato, velho Nossa, então eles... O nome dessa porra, mano Traqueza Peguei você O que? Oh, meu o, meu o, meu o... O, meu o, meu o, meu o... É ja... O que? Cuidado O que? Não Vai explodir também! Ae, derrubamos! Até quer fazer derrubar eles! Olha! Ah, não tem! Deixa eu sair fora daqui! Caralho! Pá-lhá! Cadê o Chocotano? Ah, a Tamara está no trabalho! A Tamara está no trabalho! Ela vai chegar entre meia-noite! Por aí, meia-noite, meia-noite e meia. 30 likes, galera. Obrigado, hein, pela... Pela moralização, hein. Mano, eu tô louquinho... Agora, cara, eu tô louquinho vou pegar esse diabolo, velho. Louco, 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 mano. Amanhã eu vou pegar o Ghost of Tsushima, amanhã. Mas só vou jogar domingão. Vou ficar na seca de querer jogar, amanhã. Vamos ver como é que tá o jogo. Eu não vou nem jogar, cara. Eu não vou nem... Mano, eu só vou instalar o jogo, velho. Em PS4. Mano, agora eu só fico. Oh, louco, sai fora. Nossa senhora, cara. É, tá com um... Eita, com um tiro, né, cara. Eu não estou dando nem círculo, né? Vou instalar o tal Valorant Pra testar, já que um monte de gente E gente julgando É, também vou Esse Valorant aí tem um moleque lá do serviço Lá tá enchendo o saco pra poder Baixar ele, velho Tá de graça, né? Eu acho, pelo meu ponto de vista Valorant deve ser um dos jogos Igual o estilo Apex Pelo que eu vi Posso estar errado Pelo que eu... Caralho Onde que é essa porra, mano? Estou dando volta nessa merda aqui Vai pra cá mesmo? Pra cá É fora Vem, velho, mano Isso, fica aí Carapinando aí Na fogueirinha Quando a gente tiver um nível melhor A gente... Vou terminar de cair O panetone Ô, meu lindo Obrigado aí, Claudião Com a renegada O arrequeza do pé do frango ali Eu consigo sair dessa Já saindo já, minha querida Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Beleza Vai, peraí Vendo um chifrinho Alta, peraí Tá ficando na bunda, ele vai explodir Ô filha da puta É, vai explodir não, filha Pum, explodir Boa, boa, boa Boa, boa Ah, morri E aí Mais no zoom E aí Porra, de novo errei de perto Bezão games Aí, toma Esse Apex achei muito ruim Porra, eu tenho aqui no meu PS4 essa porra aí Joguei, caraco, velho Ainda prefiro jogar warzone Não, eu prefiro fortnite, né Acabei de mandar lá no Manda abraço o link da live Oh, obrigado aí, ô, Jusufa. Eu vou me compartilhar, vou ter que tirar a FaceTime e botar de volta. Vou compartilhar já, peraí. Vou acreditar que tô aqui, galera, calma aí. Deixa eu só... Compartilhar a live aqui rapidão. Peraí, pessoal. Vou compartilhar a live aqui rapidinho. Vou sair aqui. Aqui, Tony, eu vou sair aqui, beleza? Eu tenho essa caca, mas não joguei. Prefiro meus paladins, não largo ele por nada. Mais de 2.000 horas de jogo. Caraca, louco! Muita hora de jogo, velho! Espero ter ajudado na live. Oh, ajudou muito aí, ô, Rodrigo. Brigadão, cara. Brigadão. Logo mesmo a gente vai tá com... Com Diablo 3 aí, mano. Gostar bastante de Diablo 3, vamos trazer pro canal também aí. Tamo junto. Muito obrigada aí, Rodrigo. É nóis, cara. Mas eu compartilhei já a cabeça com ele e não... Ah, não! Sim! Muito obrigada aí, Jusufu. Não, é pra compartilhar nos outros grupos aqui, pô. O meu grupinho aqui... Peraí. Peraí. E aí... Peraí. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí, galerinha. E aí Pera Só amor agora Só vou combater ele aqui no meu Face Obrigado aí, Rodrigo. Obrigadão mesmo, cara. Obrigadão mesmo, meu lindo. Bom, já liguei aqui a Facecam. Ah, logo logo aí vou estar pegando a Facecam melhor, né, velho. O cara diz que tá usando o meu celular, que chato. Pronto. Aê, galerinha. Olha lá, voltamos. Pelo menos a imagem, pra mim aqui, a imagem tá bonita, né, dessa Facecam. Grindeu, Ronde. Tô aqui trabalhando. Boa noite, maninho. Seja muito bem-vindo aí, grande Ronde Siqueira. Obrigado aí, família. Manda a brasa pela força, meus queridos. Tamo junto. Muito obrigado mesmo, galera. Fica à vontade aí, galera. Fica à vontade. Sinto-se em casa, me caça, a caça de vocês. Tamo junto aí, pessoal. É um prazer estar recebendo vocês todos aí. Tô de boa aí, Ronde. Amanhã eu não vou fazer live. Amanhã vai ter o vídeo do canal aí, que é da Make, né. Makezinha. Aconte-se com a gente do Marad. Marad lindo aí. Bagulho é aqui, velho. Bora aqui, bora, Let's, bora. Cadê o cara do Marad? Ele teve muito tempo pra investigar. Gordinho sexy. Isso aí. Porra, nem fala, velho. Da hora, mano. Brigadão mesmo pela força aí, Ronde. Brigadão mesmo, cara. A gente vai atrapalhando no trabalho aí, cara. Desculpa, mano. Muito obrigado, cara. Brigadão, é nóis, Ronde. Tamo junto. Brigadão mesmo, cara. Armas. Desculpa, outra arma. Desculpa, uma arma de precisão, mano. Improvação de pisoteador. Lente cerrado. Pele de coelho, pele de javali e pele de raposa. Cara, passei por umas 50 raposas, cara. Coelho, javali. Ô, meu Deus, viu? Vamos ver, né? Pisoteadores. A gente volta aqui. Vamos aí. Passo muito rápido. Vamos ver. Ô, carioca, salve! Seja muito bem-vindo aí, carioca. Meu teclado aí tá pedindo pra trocar. Caramba, Juzuka. Tá com o teclado zerado, ao invés de trocar logo, pô. Brigadão todos aí, galera. Deixa eu ver aqui o chat aqui. Amanhã não vou fazer live amanhã. Amanhã é aniversário de casamento meu da Tamara. Se bem ocupado. Obrigado, meu maninho. Juzuka, sempre estamos aí, maninho. Brigadão de ronde. Não estou conseguindo ficar acordado. Caraca. Tá dormindo muito... Tá acordando muito cedo, Gabriel? Salve, carioca, meu gostoso. Salve, Tony. Deixa meu like. Acabei de abaixar esse jogo e ganhei um inscrito. Aí sim, carioca. Esse jogo é bom, hein, carioca? Joga no teu canal, cara. Muito bom. Vai gostar, cara. Relaxa, meu maninho. Estou aqui formatando um notch de um cliente, mas estamos aqui firme e forte. Ah! Ah, não. Suave, porra. Só não quero te atrapalhar também aí, ô ronde. Eu vou vazar. Vai dormir já, Gabriel? Pera, boa noite. Dormir com Deus. Tenha uma ótima noite de sono. Ô, Gabriel, boa noite, meu querido. Uma ótima noite de sono. Fique com Deus. E até domingão. Até domingão. Ah, mas amanhã vai ter um videozinho aí. Até domingão de live. Nós estamos em live de volta aí. Só domingão. Ghost of Tsushima. Semana que vem, Dead Space 3. E Ghost of Tsushima, né? Isso. Ah, e vou trazer também o Siphon Filter. Vou comer alguma coisa aqui. Parabéns, amigo. Obrigado aí, ô Claudio. Brigadão, cara. Brigadão mesmo. Obrigado pela moral, meu gostosão. Tamo junto. Vou comer alguma coisa aqui. Beleza aí, ô Juzuka. Vou, 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 vou ver. Vou, vou ver alguma coisa. O teclado já pedi na Rego. Olha, nessa atualização 7.51. Tá dando erro nos PS4 no software. É, eu ainda não atualizei no PS4 ainda, ô Carioca. Mas parece que vai ter uma atualização 8.0. Vou trocar meu teclado. Mas toda vez que eu olho pro novo, meu coração aperta. Pode trocar. Troca de teclado, Juzuka. Já vai, já é o Marcão? Pera aí. Vou botar aqui no Marcão. Vai contar, o Marcão tá indo embora já? Ah não, ó. Vou trocar, trocar, trocar. Mas toda vez que eu olho, meu coração dos gordinhos... Quero torta de chocolate. Opa, seu conflito era da hora. Eita, a nostalgia é muito bom, cara. Perfeito, mano. Seu conflito, eu amo os três do PS1. O meu preferido é o 2. Eu pensei em trazer ele no momento da nostalgia no canal, mas ainda não chegou a minha placa de vídeo. Ah, mas precisa de placa de vídeo pra poder jogar? Eu tô jogando Dead Space sem placa de vídeo? Tô aqui. Ah, o Marcão tá aí. Pane, ontem minha live caiu do nada. Ainda a gente tava 140 MB e 59 MB de upload, 3 de ping. Caralho! Eu queria esse teu upload aí, ô, carioca. Meu upload aqui é uma bosta, cara. Ah, às vezes deve ser o próprio servidor da plataforma, pô. Deve ter derrubado. O próprio PS4 que derrubou. A última organização eu fiquei uma semana sem conseguir logar no YouTube, caralho. Ah, também que todas as vezes eu já consegui logar, eu atualizei. Toda vez que atualizei, nunca deu essa situação de cabeça, não, cara. Bem, alguém saiu daqui recentemente, e tava com pressa. Mas qual servidor eu vou trazer, do PS1 ou PS2? Não, vou trazer do PS1, Juzuka. Vou trazer o primeiro, o servidor do Play 1. Tô focado no Ghost. Pô, tá muito bom aí o Ghost aí, ô, Marcão. Tá top mesmo, que nem prometeram? Tá gostosinho? Mas, mas... Mas o meu kit é da 9ª geração, daí não vem mais... Talvez porque ele descobriu algo. Então, um pouco pra cá dividir 1 GB horrível aqui. Ah, meu pra cá dividiu integrada, cara. É 2 GB, mano. E a minha memória RAM ainda alimenta com 3 GB ainda. Pode ser onde o Derval está. Meus homens aguardam fora da cidade. Irei buscá-los e te encontrar lá. O do PS2, porra, nem eu gostei do PS2 se for um filter. Meu upload é 65. Caraca, eu quero esse upload pra mim, cara. Deu erro o software, a mensagem falou. É. Oi, aí, Jefferson. Boa noite e seja bem-vindo aí, grande Jefferson. Mestre do... Horizon Zero Dawn. Ah, esse sim, do PS1. Eu apoio esse top. Meu preferido é o CFU-T3. Ah, o meu preferido é o CFU-T1, velho. É o primeiro. Sei lá, o 3 não tem... Ah, sei lá, mano. Ó, o meu preferido é o 1 e o 2. O Play 1. O 3 não... Um tanto. E no Play 1 eu sabia os códigos, né? Tu apertava... Apertava L1, R1, L2, R2. Apertava tudo junto e os quatro botão aqui. Quadrado... Quadrado, X, Balinha e Triângulo. Apertava os dois juntos e a seta pro lado, né? É fazer o código da arma infinita. Fica a belezura aí, ô... Ô, Jefferson. Gostava de usar o teaser nos caras, porque eu teria que ver os gritos morrendo eletricutado. Ah, também, cara. Principalmente o primeiro, lá de cima do telhado dos prédios. Curtiram, mas tem uns efeitos, mas isso pode corrigir na atualização. Ah... O CFU-Sushima não vou pegar agora não. Quando eu receber, já vou comprar a vanhalla. Antes que eu aumente o preço. Só as câmeras aqui, às vezes, atrapalha. É. Já o meu preferido é o 2. Mano, tu já pegou o canhão lacerante? Não, ainda não. Você não tem como focar no inimigo igual os outros jogos. Cara, que bosta. Só de boa, Jefferson. Galera, dá uma fortalecida. Obrigado aí, galera. Pela força, tamo junto. Não esqueçam de deixar o like, pessoal. Verifique se deixou o like aí pra dar aquela força. E verifique também se é inscrito no canal. Porque às vezes o bug dá uma... Pira, né? Verifique se estão inscritos também no canal. Ativem as notificações. Vamos juntar aí, pessoal. Não, aquela. Não, 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 não. E aí Vai explodir Tá fora daqui? Já se monstrei, cara. Já não tô preparado pra... mudar contra ele ainda. Caralho, tirei bastante, hein? Ai, caralho. Toma. Ai, caralho. A outra bateria está onde Eloy encontra a mãe dela pela primeira vez, mano. Na caverna. Eu tô perto dessa missão aí, já? Usa o gelo e flecha de ponta dura. É uma ótima combinação, meu parceiro. Ah, é verdade. Verdade. Eu sei pelo desafio... Pelo desafio... Eu vi que isso é vantajoso mesmo. Eu tenho aqui o gelo, ó. Aliás, eu tenho que botar o gelo, né? De volta. Aqui, ó. Cementário. Armas. É o estiline, cara. Aqui, ó. Gelo. Ah, a Tami tá bem. A Tami tá trabalhando. Uh. Tami tá trabalhando. Uh. Deu ruim. Tava lá aqui, né? legitimo. Tá. Tami tá. Ah, porra! Toma! Ah! Ah, vai levantar? O Miki só veio bem ali! O Miki... Não, ela não... Não, ela não começa... Ah! O Miki tá aqui escondido aqui, galera! Tá aqui atrás de mim, quer ver? Filho! Peraí, galera! O Miki! O Miki, o Miki vídeo! O Miki, o Miki vídeo! E aí e aí U Oh 경ame Olha Olha! Batarai! Olha aqui! Oh, 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 oh! Ei, Dirk! Ei, Dirk! Ei, Dirk! Acho que é foda! Ei, ei, Vani! Ei, que filha da puta! Olha, pessoal! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Essa daí! É folgado, cara! Vai daí! Falando, hein! É folgado, mano! É Mickey! É Mickey! Vamos ver ele é Mickey, Vani! Olha lá! Ele só joga na janela, ó! Olha ele na janela! A gente é folgado pra caralho! Baixar um pouquinho aqui! Para pegar o canhão lacerante, você tem que ir no campo de caça e perguntar sobre a ordem dos caçadores. Campo de caça! Esse é o campo de caça! É o último lá? Porque tem vários campos de caça, velho! É! Ele quer ver o movimento! É doido ele! Agora ele tá de boa, né? Tava só bizonhando! Aí você precisa de três meios sols! É no meio que ele fica! Vou fazer essa missão aqui! Se essa missão for meio difícil, eu vou sair e fazer esses aí! Ele não é artesão! Ele deve experimentar nelas ou desmontá-las pelas peças! Talvez possa usá-las pra fazer um estrago! Eu vou primeiro! Aguarde até a luta começar! Muito bem! Nós estamos atrás! Nós estamos atrás! Ai, cara! Liberou mais, velho! Ó! Esse aqui já fiz um já! Prova de velocidade! Esse aí já fiz! Esse já fiz! Esse já fiz! Esse já fiz! Falta essa aqui! Prova de laço! Prova de imobilização! Depois que você pegar os três meios sols, você vai para a meridiana, onde tem a ordem dos caçadores! Ah, beleza! Blogs e espetaria! Seja muito bem-vinda! Ué! Caiu três likes? Ué! Nem vi! Caiu três likes aí, galera! Aqui tá 32! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, ai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Oi! Ei, minha mãe! Meu, mãe! Ei, minha mãe! Meu mãe! Ei, minha mãe! Ei, minha mãe! Ele tá procurando! Aí lá você pega uma tarefa, caça para ordem. Mas é nessa missão aqui que eu faço isso? Essa missão aqui ou com o Jefferson? O que é isso? 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 Ah... Ah! 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 Te peguei agora! Uma puta derrota! Você vai morrer! Você não vai nem me ver! Qual é a certa? Você vai morrer! Não! Você vai morrer! Eu não vou morrer! Porra, mano De novo, cara Puta merda Entrusos, soltem as máquinas Atirem nas correntes 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 Ah, vou fazer essa missão depois aqui, viu, Javis? Eu vou fazer com essa missão que tá me pedindo pra me fazer aí, velho. Ah, pô, andar não, pô. Se eu quero usar uma da hora aqui, ainda mesmo assim, eu morro fácil. Como é que foi pra me parar essa missão aqui, cara? Ah, vou parar essa missão depois, mano. Fode? Vou pegar essa aqui. Não tem aí, galera, mas... Posso sair. Vou lá fazer essa missão aqui, cara. Fode, mano. Não me fude. Vai na entrada da montanha. Vou pegar a bateria, mano. Era onde que eu tava? Era onde que eu tava? Já sabem onde eu tô. Meu Deus! Vamos! Vamos! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou longe. Caraca. É doido. É fora daí, né? É doido. 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 Amém. Amém. Já é uns cento e pouco já, porque é foda, mano. Bom. Sempre é bom ter. Tudo bem. Dá pra cancelar essa. Quer fazer qual ao invés dessa? Prova de laço. Fiquei só pertinho. Fiquei só pertinho. Tchau. Fiquei só pertinho. Fiquei só pertinho. Fiquei só pertinho. Tenho outras munições Caralho Oh louco Ué Nem entendi Amarra o pisoteador Beleza Amarra ele aqui Ae Amarra o pisoteador 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 O que eu tenho que fazer aqui? Tá bom. Prova do laço. Beleza. Derrubo do roteador, com a corda, né, o roteador aqui tá sozinho, vamo lá. Ah, ali ó, tá brilhando já. Tá bom. 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 E aí Parece que ele tem que estar imobilizado, né? Não! Me atrapalhou, cara É louco Ah É louco, cara Ah 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 Ai Explodiu Man, essa missão vai ser chato, hein, cara A missão vai ser chata, bagarai Bagarai Ah É louco Sejam todos muito bem-vindos aí, galera Não se esqueça de deixar o like aí Pra aquela fortalecida Tocou ficar mais próximo aqui, né? Vou te derrubar Ah 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 O que é isso? Tem como, cara? Cadê? Tem como é que essas fodas, essas avestruis? Ah lá, caralho, cara. Não tem como, não. Bora, meu lindo, bora. Caralho, ele tá me enchendo o saco, cara. Estou morrendo só nesse jogo. A porra dos bichos não para de vir, cara. Eu acerto um bicho, vem 10. Tá tudo longe, cara. Não tem como nem me pegar. Sai dele, mano. Esse é mais forte pra você, não vai dar. É, meus itens estão uma bosta também, né? Nem vira. Uma antiga armadura jaz uma ruína do antigo vizinho. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu tenho que pegar um bagulho de pisoteador. Vou derrubar um lá embaixo, lá. Coração de vigia, pisoteador de um coração de vigia. Bom, boa noite aí, Evan. Beleza? Tô de boa? Tô de boa, Evan. E você, como é que tá? Já passando pra deixar aquele abraço da família e da abraço da Games. Ô, muito obrigado aí, Evan. Obrigadão mesmo, cara. Mano, vai no ventre da montanha. Ô, muito obrigado aí, capitão. Obrigado aí, cara. Obrigado pela presença, hein. Tamo junto, hein, capitão. Onde fica esse ventre da montanha? Oi, aí, jogando. Beleza? Grande Di. E aí, perosão, como é que você tá? Tô de boa, hein, meu lindo? Onde que fica esse coração da bota, hein? Era corrompida nível 20. No começo. Ruínas. Tô de boa também de ir lá o Ghost jogando bastante. Eu só passei pra deixar o like lá e sair fora, mano. Não fiquei não, cara. Não quero spoiler não, cara. Mano, trilha sonora do Ghost é top demais. Ah, cara, nem fala, mano. Só vou pegar amanhã ele só. É aqui? Tem aqui? Ruínas? Pai na mãe de todos. Berço da mãe, é isso? O nome? Se pronuncia? Mateão? Casa da Nora, mãe de todos. Mãe de todos. Coração da mãe? Coração da mãe, é a mãe de todos o nome. Ah, cara, né? Eu tô fugindo dos spoilers. Olha, com grato. Tem uma missão aqui, cara, que a gente não fez. Pai na mãe de todos, mãe de todos. Perço da mãe. Yeah. Não tem nome, cara? Não tem nome, cara? Pra metálica. Olha, é pra cá, né, velho? Portão sul do lance. É por aí. Vigília da mãe. Caralho, cara. Olha pra cá, eu acho. Olha. Olha. Olha pra cá. Sabe quando você pega o foco pela primeira vez? Que você entra na caverna? Lembra, lembra, lembra. Então, porra, tá aqui no comecinho, então, ó. É pra cá, cara. Deve ser bem no berço da mãe, eu acho. Enquanto o meu mando é abrir a porta, ela é a mãe. Agora eu tô curiosão aqui, ó. Tu falou agora, eu quero ir. É, então. Saturar bastante, né? Ah, mesmo assim, cara, é só... É só fugir. Eu vejo as notificações chegando aqui no celular aqui, eu abro, dou o like e sai o forma. Foi um like e saiu fora. Que nem eu fui lá no videogame, deixei o like e saiu fora, mano. Isso é louco. O jogo tá bonitão, ó. Viu o jogo já, eu fiquei, mano. Vai, vai, vai. Mano, mais pra trás. Minha mãe, eu vou pegar o Ghost of Tsushima, mas eu vou trazer ele no canal só domingo mesmo. Ah, o game tá custando 250 mangos, mas eu vou pegar a mídia física, que sai mais em conta o valor, né? Ei, Juzuka. Mano, mais pra trás. E agora, hein, mano? Caralho, a gente fica com esse bagulho da mãe de todos, hein? Será que é esse lugar... Será que é esse lugar aqui, ó? Olha aí com grata. Será que é aqui, cara? Não, né? Não é possível, né? Caralho, mano. Esqueci, meu, onde fica? Você tem que... Você tem que ter paciência, beleza? Não, beleza. Berço da mãe. Caralho, onde que é essa porra, mano? Olha quem chegou na área, no parceiro de Juzuka Santos, hein, mano? Beleza? Caraca, e agora? E agora? Será que é aqui, cara? Mais pra trás. Será que é aqui, então? É aqui, será? Tá falando no tal de Sushima? Como eu disse antes, peguei nojo desse game. Pois o pessoal saturou. Já todo mundo trazendo o mesmo game. Todo mundo tá trazendo o game. Pra cá, será, ô, ô, Jepson? Dar o zoom no mapa, para eu ver. Dar o zoom, ampliar mais? Ó, assim, ó. Ó o tanto que a gente pode explorar aqui, essa porra. Será que é berço da mãe, velho? Onde tem ruínas? Ah, vigília da mãe, então. É aqui. Ruínas. Será que é aqui? Aqui? Você tá vendo essas casas? Tô, tô vendo. Em volta, assim, né? Tchau, tchau. Não, tamo junto aí, o Evan É, eu tenho o costume de dar um bom dia Lá pra galera lá, né, dar um salve lá Pra todos os grupos eu faço isso Eu só não fico Eu só não converso mais Por causa do trabalho mesmo Não tem esse caminho Onde tem essas casas pra trás Segue esse caminho Que você chega lá Pra trás você descendo, né Entrando na ruína, né Descendo Descendo, né, aqui Pé aqui, desço, né Tô, né, top em todos os sentidos Pena que é casado Ô, caralho Ah, Tami é, Tami é de boa, pô Tem ciúme não Bom, vamos ter aqui, né Achei Vamos lá então, Jefferson Que isso, rapaz Ô, louco, meu Ventre da montanha Que isso, achei Que delícia, cara Chorei, mas não pelo olho Que isso não cai fora As ideias Deixa eu vendo, hein Olha, o ponto é fechado A porta é fechada, porra Olha aí Não dá pra entrar aí Já são da mãe Igor S Boa noite, amigão Beleza Ô, Igor Obrigado pela Pela força aí, Igor Obrigadão mesmo, mano Tamo junto, velho Obrigadão mesmo De coração Tá acompanhando uns dois meses Cara, muito obrigado, mano Obrigadão mesmo Joga o GTA V também, pô É uma galerinha legal E bacana que joga GTA V comigo aí Da hora, mano Vê se tem uma missão Em Missão Ventre da montanha Missão feita, né Ah, aqui, ó A live procura entender Por que os assinos Na provação Estavam atrás dela E descobrem que suas origens São mais misteriosas Do que podia imaginar Ventre da montanha Tá fiso Vou jogar um GTAzinho Acho que Só semana Agora Só semana que vem, cara Mas eu tô jogando Pelo Face lá No YouTube Eu jogo Jogos que o pessoal pede, né No Face Eu jogo Jogo aleatório Eu tô jogando GTA lá No Face Vou dar um salve Com meu sobrinho Marcos Viana Salgo Ele te adora Ô, Marcos Viana Salgo Boa noite aí, mano Obrigadão mesmo Pela força aí, cara Pela moral Tamo junto, hein Obrigadão, mano É, ô sombra É aí, meu parceirão Beleza? Mais ou menos Vou tentar mandar Um superchat Espera aí Ô, caraca, velho Ó Meu Deus, obrigado, mano Apaga essa luz aí Se apagar a luz Não dá pra me ver, pô Só sem ligar o abajur Se você já fez Tem que entrar lá, mano Deixa eu ver aqui Será que tem que tomar por cima, velho? Deixa eu ver aqui Não tem como por cima, tá? Pera aí Pera aí Pera aí Nossa, foi no look Ele quer terminar o jogo de terror E meio que foi o pior jogo possível já criado Minecraft mais conhecido por um bosta craft Caralho Não sei como o pessoal consegue jogar Minecraft, cara Não consigo não, mano Ser branquinho não dá pra ver de boa no escuro Ai, que delícia Esse é no coração da mãe O berço da mãe É, que delícia da mãe É da mãe Coração da mãe Aí, apaga a luz aqui Calma aí, galera Aventar dar uma esticada aqui no Nas costas As costas estão gritando Ai As coisas andam calmas ultimamente Graças a mãe Graças a mãe de todos Caralho, sentei no fone, mano Caralho, bagacei o fone Que porra, mano Mula games Não me ouvindo aí, galera Caralho, quase bagacei o fone com a minha bunda, mano Oi, hein, Nain Beleza? Ai, quase arregacei o fone com a minha bunda, velho Beleza aí, Nain Ô, louco, mano Tô de boa, hein, Nain Seja bem-vindo aí, maninho Deixa essa bateria pra depois Vai no cemitério Beleza Pô, Tony, presta atenção, mano Detona o fone games Caralho, eu vou dar uma surra Pera aí Cemitério? Cemitério, vai no cemitério E agora? Fica em cemitério, hein, velho Ah, pera aí O NQ usa o Álvaro, né? O Álvaro, o Grande Álvaro Vai, não fica isso aí, ô O Japs Coroa da mãe Olha lá Ixi Que compra Coração da mãe Parece tão vazio agora Todos que podiam foram pra montanha Eu não vou me esquecer Vou comprar um bagulho desse pra mim Coração da mãe Pode viagem, acabou Não posso suportar a vista das máquinas corrompidas É uma perversão da natureza Parte roxa Parte roxa? Parte roxa? Ah, acho que é aqui o cemitério, né? Ah, o cemitério Vamos lá Ei, Nine, só de boa Tô jogando aqui lá no... Na Twitch Tô jogando aqui E agora, hein? Sai de baixo Agora tá muito branco Espera aí Deixa eu diminuir o brilho aqui Do Notch É, esse cara melhorou, né? Espera aí Foi o Eloy aí, ó Eloy barraqueira Terminando no Red Comecei em Alien Isolation Ideia de Sland Caraca, só jogão, hein, velho Ah, eu termino sem marcar nome aqui, não Como é que marca nome aí, galera? O Jesus que sabe aí, ó Agora tá bem melhor Pode crer Vai lá no cemitério Vai lá no cemitério Lá cá Marcar aqui Marcar aqui Nem sei como os caras fazem essa mágica De maçã 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 Nome É Não pega o coração de Vigê, hein? Não, com a roupa não vai no... Quantos... Hum... O que... Uh... Ah, o nome não fica laranjinha ãã Ah E aí Aqui não Caralho velho Tô indo pelo caminho errado, é? Tô indo pelo caminho errado, cara. Ô, Anthony! Pra mim aqui ficou laranja, eu dos dois jeitos. Caraca! Pra cá, caciques! Também não! Tô indo pelo caminho errado, é? Ok, Eloy. E agora? Ah, parece pra pessoa que foi mencionada. Entendi, porra. Acho que já estou livre. E agora? Preciso de coração de vigia, mano. O que é isso? O que é isso? Eu sou o Vinicius Ferreira, boa noite. Seja muito bem vindo. Como você está? Vem cá, Vinícius! Cara, tem que subir aqui mesmo, véi! Parece que eu to bugando o jogo Deixa eu ver lá Será que subimos certo? Tudo errado, hein? Acho que subimos é errado Ah, acho que tá certo, hein? Era mais fácil quando criança Medo do que, Luca? Jogo sua visão Aquele lá Ah, pô, Luca, fica no meu lugar pra tu ver Tá de boa na lagoa, suave na nave Aí sim, Vinícius De boa na lagoa, leve na neve Ei, Jefferson, cheguei, hein? Demoramos, mas chegamos Vou ficar com isso Por isso que eu Eu conheço o game Jogo de boa Aí sim, falta... Falta... Ô, Tony, falta o teu Discord Ah! É Discord? É Discord? DSC é Discord? Três enigmas Em cima Em cima... Baixo, esquerda, direita Olha o terceiro enigma Mas essa missão aqui eu já fiz já, pô Eu vou ter que voltar Vou ter que voltar de novo lá Ô, louco Mais que eu tomei no Outlast, tu não tomou não, cara Lá pra tu, Outlast é do capeta, mano Aqui é o que? 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 Não é verdade Você vai ter que voltar de novo O que é a piece? Um ali, peraí Que missão é essa? Ah, missão do maluco lá Comerciante Mano Ô Silvio Mauro, beleza? Seja bem-vindo aí, maninho Obrigadão pelo like, cara Tamo junto Obrigadão mesmo, tô gostando muito do Alien Isolate Onde é terror também O Alien é do carai, mano Mas é da hora, mano Obrigadão, Silvio Mauro Obrigadão mesmo, cara Seja muito bem-vindo aí à família É um prazer estar recebendo você, cara Tamo junto aí, fica à vontade aí Estou sem casa, meu querido Mano, tô tão desanimado com o jogo Que eu tô quase querendo jogar já o Dead Space 3 Maldade Não consigo fazer nada, cara Vão querer resistir Vão 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 Caralho O gostoso Aí congelou Agora é só Atordoou Caralho já era malandro Essa live voou pra acalmar Mas na parte roxa Dela Vê se você já pegou a bateria Na parte roxa? Já zerou Horus 1-0-1-down Não, nunca zerei É a primeira vez jogando Vou ter que voltar lá pra cima de novo no cemitério Vá 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 Como é que eu vejo que peguei a bateria aqui? No inventário? É tenso, pô? Eu tô vendo, cara. O bagulho é louco, hein? Ave Maria, cara. Ainda quis botar... Eu vou botar não faço, né? O pessoal falou, ah, joga no normal. Falei, ah, beleza. Vou morrer pra caralho, né? Porque o jogo é difícil. O que é isso? Uuuuh! O que é isso? O que é isso? É isso aqui. O que é isso? 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 O que é isso não é difícil, é muito difícil, você é louco... É pai, quando você entra no cemitério, você vai viver no mapa dele, faz doido quando tem o mapa roxo, entendeu? Vamos voltar lá. Vamos lá, vai. Ok, javalezinho. Vamos lá, outro lá pra cima então. Vamos lá. Sem fazer barulho. Ixi, aí já não lembro. Deve ser, mano. Ixi, agora fodeu, hein. Bom, tô na parte de cima, cara. A bateria tá lá em cima, é isso? Não, porra. É, eu peguei as duas. Peguei a que tava na mesa ali, eu acho, na mesa e peguei uma que tava lá em cima, lá, pô. Lembra? Já peguei já, pô, as duas baterias que ficam aqui. Aqui tá tudo aberto já. Tô explorando pra explorar mesmo, porque aqui não tem mais nada pra fazer aqui. Ah, a gente fez em live isso aqui, pô. Agora deu ruim aqui, hein. Agora deu ruim aqui, hein. Vamos subir. Já tá cheio. Igor, BR, seja bem vindo. Tô ligando pra você Mano, não atende Ah, calma aí, calma aí Eu tenho que tirar do modo Modo silencioso aqui, calma aí Vou ter que tirar face scan, galera, calma aí Pera aí, Jefferson Opa Tô vindo E aí Então, como é que eu faço aqui agora Olha no mapa Mapa, calma aí Cadê o mapa? Olha no mapa do cemitério Mapa do cemitério Pronto Aperta o mapinha Pronto Aqui Eu tô vendo, cadê? Aqui, ó Pera que tem um delayzinho Pronto Pronto Fiquei na porra de um buraco aqui Aí lá vai ter os enigmas pra você poder resolver Você resolver esses três enigmas, você vai abrir uma porta É onde tem a bateria Ah, então são três baterias ao todo São cinco baterias São cinco baterias Porra, mano Aqui, pera aí Mãe, você já pegou Quero aquela lá em cima Sim Aí falta Tem mais uma Que é no Coisa da mãe Aonde o herói vê a mãe dela No holograma pela primeira vez Ah Na parte eu não lembro se eu fiz Caraca É o que? É no começo a parte aí? Que ela encontra com a mãe dela? Vem no começo Vem no começo Vem no começo Seu vídeo já tá atrasado Tá, tá atrasado Aí no Na live fica atrasadão Deixa eu subir aqui Está atualizado Que foram onde? Tem um lugar aqui muito estranho Aqui, cara Não dá pra entrar? Deve ser fazer a missão Deve ser fazer a missão, beleza Mas tem uns bagulho que é meio treta, mano Olha, aqui é difícil pra porra, mano Deixa eu ver o que você é daqui Vou subir lá de volta, ó Peraí Acho que eu tô vendo você agora Você tá na parte alta Tá subindo pela pedra agora, né? Vou ter que ir dormir Oh, falou aí Boa noite, meu lindo Amanhã dou Parabéns pra você aí, meu lindo Perdão Obrigado pela presença, hein? Deixa eu ver se eu escorri o arco aqui agora Bom, subir aqui Peraí Na primeira camada Vou ter que descer, né? Vou descer aqui Tem a... Tipo, é zero Um, dois e três Na terceira camada Você tem que descer E... Tá vendo lá? A terceira? Vi Tá, você tem que descer na terceira camada Beleza Vamo lá Vamo descer aqui Pagulho aqui é um... Essa armadura, mano Ela tipo... Ela não vai... É... Como ele fala? Tá vendo? Essa parte roxinha Lá vai ter um enigma Pra você poder resolver É aqui É aqui, né? É por aqui, né? Você vê aqui Vai dar um delay Ah, aqui Z1 Mas você tava vendo o vídeo Pra poder acertar Sim É lá Tenta chegar lá Beleza Vou marcar aqui essa porra Senão eu vou colocar no pé dela Beleza Aqui tem uma porta Ah, aqui achei Aqui vai ter outro ganchinho Descer mais Agora tamo na terceira camada Deixa eu ver aqui É, chegamos na terceira camada Isso, agora acha os enigmas Mas eu ganhei treta, velho Cada bagulho que você fica doido Aqui as portas tá aberta Que eu já abri mesmo? Já tá aberta? Pode? Já Só... Aí você chegando, cara Deixa eu ver aqui você tá Acho que é Falou aí o Igor Seu telefone também é Xiaomi? É Xiaomi também, Silvio Ou tem... Tive que iniciar o PC Oi? Desce aí Desce aí onde estão esses negócios aí Desce Isso, desce Caraca, mano Tem que descer mais? Se você descer, você vai virar... Isso, agora... Vai um pouco nessa frente Não, pra trás, pra trás Isso foi o primeiro que você resolveu aí, não foi? Isso Agora vira pra direita, vai ter o segundo Beleza Aí do lado vai ter uma escada e você sobe Aqui, subo Olha pra cima, pra trás Pra trás de você Vai tomar essa aqui em cima Aqui, né? Essa aqui, né? É, não tem... Quando você resolve esse segundo Você... Viu? Isso, nessa direção esquerda Pra trás Olha pra trás Não, pra trás Eita É nessa escada aqui? Isso, agora não E agora? Sobe ela, sobe ela Subi, tô aqui em cima Aqui, nessa porta aqui à direita tem um enigma Aqui em cima aí tem mais um enigma Que é lá do outro lado, não é? Ah, sim Do outro lado Ai, cara, caiu Ai, filho da puta Peraí Eu subi de novo lá, calma aí Subi de novo aqui Por um instante achei que estavam ligando A gente tá em carro aqui, pô Pelo zap zap Peraí Tô... Tô aqui no... Aqui nesse enigma de cima aqui, ó Isso, se você tá no enigma de cima Quando você refaz os três Vai abrir uma porta, certo? Sim A porta do meio lá, né? Isso, nessa porta você entra Beleza Calma aí Tem que ir pra lá pra porta pra abrir Entrei Aí quando você volta Aí vai ter uma portinha aí Aí você entra nela Que você vai pegar a bateria Bateria... Calma aí Meio serpente e metade Não posso carregar muito peso Eita, tô cheio de coisa no meu inventário Caralho Peraí Ó, tem uma... Eu vim da porta Eu vim da porta onde tem os três enigmas Isso, nessa esquerda aí Aí que tem uma bateria Acho que você já pegou ela Ela fica bem aí mesmo Já peguei ela aqui, ó Beleza, então fechou Aqui, aqui... Não sei se você não tinha pegado, pô... Não, peguei aqui, peguei Ah, beleza Não tem como ver o... Não tem como ver a quantidade de enigma, né? Que pega, né? De bateria, né? É, eu acho que não tem como ver Porque eu não lembro Como é que vê, mano Caraca É, eu já peguei umas quatro baterias já, hein? Não, não, não É, as baterias meio... Bem difícilzinho de achar Ah No caso você já pegou duas É, foi as duas lá de cima, lá Na primeira Essa aquela lá em cima E essa agora Você já pegou aí Isso Aí a outra Você vai ter que fazer Da... É, deixa eu... Ah Pode sair daí já Essa daqui? Deixa eu ver aqui Pode sair daí Deixa eu ver a outra Não sei onde é Mas depois que você pega Essa armadura Você vai ficar pirado, velho Caraca, eu vi uns caras jogando aí Caraca, as armaduras As armas, caralho, mano Com efeito, porra É Eu peguei isso aí tudo, tudo, tudo Ô, louco É, eu não vou conseguir Faz pra sair daqui rápido aqui Será que dá pra usar o mapa aqui? Pra sair direto? Bom, tenta pra ver Que eu não levo Não levo se dá pra sair Se não você consegue sair normal Ah, dá, dá, dá sim Beleza Tá pra sair Agora Agora O bom e teve que ir Aí agora você vai A montanha aqui caiu Você vai ter que ir lá agora Montanha? A montanha aqui caiu Um pouco mais pra cima Não tem onde? Era o cemitério? Sim Vai lá Sobe mais pra cima Aqui É o cemitério Aparecer aí Então Pra cima do mapa Vai ter a tela preta Não vai? Vai Um pouco mais pra sua esquerda Vai ter a A guia prime É lá que você tem que ir Guia prime? A devia ser na... Mas vai estar fechado pra você Mas vai ter que ir naquela direção Mais ou menos É A montanha aqui caiu É o objetivo Que você vai ter que fazer É a fronteira aqui? Elimine os forasteiros Não, não Espera aí que tá um pouquinho atrasado Isso Onde você é, verbo? Eu vou falar pra você Da tela preta Sim Vai ter um olho ali Tá vendo? Um olhinho que tem ali Ah, esse aqui? Vantagem? Isso É nesse meio aí Que vai estar a guia prime Você tem que chegar lá Caralho, então Vamos falar então E se você tem a missão A montanha que caiu Não Eu tenho Atravessando a fronteira, né? Segredos das profundezas da terra Eu tenho esse A montanha que caiu Você não tem Ainda não Ainda não abriu ainda A gente tem que pegar Essa montanha que caiu Tenta liberar ela Que aí você consegue pegar A armadura? Não A quarta bateria A terceira bateria no caso Aham Onde tá na mãe Deixa ela por último Que é mais fácil Beleza Tenta pegar as outras Então eu vou usar a viagem rápida aqui E vou pra lá direto Isso Vou pra lá direto já? Aí chegando lá Você vai na terceira camada Beleza Ah, tem um arco Carregando aqui O arco de guerra O mais forte que tem Caraca O canhão lacerante O stilingue Hum Não precisa ter DLC não Pra poder pegar essas armas da hora aí? Não, não precisa não Eu não tenho DLC Cara, DLC tá baratinho Tá 15 reais É, tô ligado Pô, tem que comprar o Diablo pra não jogar Cara, o Diablo tá Mano, é que tem muito caro aqui Eu vou ver se eu consigo achar a mídia física Cara, tá muito caro Tem muito N mídia física Hã? Tem N mídia física Ah, porra A mídia digital aqui tá 200 conto 250 a mão, porra Né, né O bagulho lançou 3 anos atrás E... Tá olho da cara É, esse cara mete um roubo na PSN, véi Isso é louco Ah, fico de maria Tem que pegar na promoção da PSN, véi Tem que pegar na promoção, é Tem que pegar 70% de desconto Porra Mas se vai, vou dar uma olhada aqui depois E tiver alguma promoção, eu te dou um top Não, beleza Vai ficar comigo Ah, cê é louco O moleque comprou, tava 60 e poucos reais, ele falou Tava no... Tava naquela promoção Hã? Eu paguei 30, não deu? Caraca, muito barato, véi Tava na promoção junto com aquela lá do... Menos de 70 reais Caraca, mano Vamos dar uma corridinha lá Eu marquei aqui no mapa, não tem que ir Vou jogar logo Ah, é Pegar um galope Cara, esqueço, eu vou correndo Pesos é que o... 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 Eu gosto de pegar... Eu gosto de ir pegando os recursos, mano No meio dos... Os negócio Socorro, socorro Pegue, pesado Ah, e a armadura? Aí você vai embora, véi É a primeira coisa que eu fiz, mano Que é isso aí Ah, ele não precisa nem ficar usando muito recursos Ah, que ele tem que ficar com bomba na vida direto, mano Ah, que ele tem que ficar com bomba na vida direto, mano Ah, é Ah, é Ah, é Caralho, ele errei Caralho, ele errei de... Caralho, ele errei de... Oh, Ram Cadê vim com a coelhinha? Aqui era 130 Eu acho, mano Quando eu... Quando eu tava usando ele Ele tava dando quase 300 de dano Caralho Você é louco, mano Não tem que dar não, mano É A combinação perfeita é essa Congela e o arco de botadura Você não precisa de mais nada Olha o louco Se eu usar essas duas combinações, ele já era Caraca Ele errou uma... É flecha de gelo, mano Ah Eu tenho só a de fogo por enquanto Tem a flecha de... É... Lacerante Lacerante Caralho, não vai subir não Pera aí Mas tem um jeito que ela fica um pouco mais forte, mano E aí vocês jogam no... Tiram as leves e matam ele Caralho, mano Caralho, mano Fiz o que... Ah, então Quero pegar isso aí também Ah, não Não, acho que isso aí eu tenho Mas eu acho que é pra Vigê e pra Galope, eu acho Ah, você só teve pra Vigê e Galope São os primeiros que você pegou Sim Ixi, pode pegar eles, meu amigo É treta Caraca É treta, meu macer Não vou louco Só também esse touro aí também Ah, o pisoteador? Dá pra pegar também? Ah A gente dá pra pegar... Dá pra pegar todos os robôs, né Eu acho, né Fiz todos Só que você tem que fazer o desafio Matar o mestre de todos Caralho É, os primeiros desafios É, os primeiros desafios Eu acho que eu tô falando pra você Esquecer um pouquinho das missões agora Aham Foca mais em pegar a armadura secreta E o... 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 O estilo mais forte Sim Que é o amarelinho Caraca É que não é raro, né Tipo... O item roxo, né É Caraca, mano Nem sabia que tinha esses itens pesados assim No... Caraca Caraca Eu vou subir ali Caraca Eu vou subir ali Caraca Eu menino zé 34 Aí eu... Ah, os caras querem que eu faça o Need for Speed, mano Ah, Need for Speed é da hora Tá bom pra jogar Horus aí, velho Né Ou Need for Speed o... Aquele... O... O Hertz? O... O Primeirão O Primeirão Carai É... 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 É o antigo? No Play 1? Não... É no... Do... 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 Acho que é Não sei Depois eu vou dar foto Caraca Caraca A foto... Dos jogos que eu tenho aqui Não, beleza Tem jogo pra caraca aqui, velho Eu tô com o PC aqui Já ba... Ó... Ontem quando já... Ontem quando zerei o Dead Space Já deixei... Ontem quando zerei o Dead Space Já deixei baixando o 3 Já baixei o 3 É... Já baixei o 3 Já baixei o 3 Já baixei o tradutor Tá red... Já testei Tá redondinho Só da Play Só da Play Só da Play Só da Play Já era, mano Ai Tem uns bagulho aqui muito louco Que agora, hein? Caraca... Puta... Eu acho que é por aqui, né, velho Claro que tem que ir aqui, mano É por aqui, né, velho Aí é um outro... Uma máquina grande Que você vai enfrentar depois Eu acho... Ah, um louco Ei, caralho Pulei... Pulei no meio do rio aqui Agora me lasquei Depois... Pulei daqui Eita... Me lasquei Ops... Você tá longe pra caramba, velho Caralho... Me bulei na porra do rio aqui Ah, me lasquei Uuuuuh... Vamos ver, mano Deixa eu subir aqui Vou fazer uns bugs Não Caraca, gente Olha... Pra cá não, cara É só... Esse aqui veio no PS4 É, compreviu ele no Diablo Ah... Caralho, Diablo, mano Caralho, você é louco Não é que eu compartilhava a conta Ele tinha um Diablo aqui É quando eu fui baixei ele Que eu jogava no Play 3, né? Eu... 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 Eu vi que tava meu save lá Eu falei... Cara, eu joguei essa porra Não foi no PS3, não foi no PS4 É quando eu fui ver lá Tá meu nível Eu tô jogando com um Mago, né? Ah, o Mago... Caraca, meu Mago... Meu Mago... Meu Mago tá fodão, mano Cê é louco É bem... Acho que 3 mil games mais lá, mano Se você ver alguém Você vai chorar, mano Cê é louco Ai, mano Não tem que ir essa porra aqui Acho que é por aqui, né? Deixa eu ver... Caralho, tô perdidão aqui Você tá meio baixo aí, mano É, você tem que pegar... Pra pegar a quest da montanha Que caiu, mano Ah, aqui, cara Que dá pra subir aqui, ó Achei Pronto Posso subir aqui? Tô viajando Aí... 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 Mano, é muito triste esse jogo Cê tá maluco Nossa... Demorado Eu achava que o The Witcher Era mais difícil Mas tô vendo que isso aqui É mais difícil ainda, mano Eu quero jogar o The Witcher aqui ainda Eu quero ser o The Witcher É... É hora É... É... Então eu não tento matar os bichos não Se você morre Beleza Porque aí os bichos já estão Um pouco mais avançados Do que você Não, fechou Tá no nível oito Nível oito Ai... Ai, não tem jeito que me joguei Véi Que joguei Vem malado Aqui tá nível quanto? Acho que os bichos aí tá no nível nove Nível oito Aqui... Ah, então tá... Então eu consigo matar a suave então, pô Tô nível vinte e cinco Não, mas você não tá entendendo Os bichos do The Witcher Não, mas você não tá entendendo Não, mas você não tá entendendo Tá no nível do The Witcher Caraca É louco É tão forte assim Os bichos aqui? É... É pelão viu Caralha 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 Não sei se... Não sei se vai dar muita diferença não Mas não vou... Tem que dizer tentar matar e já fica a seu critério É... Não... Não... Vão... Vão... Vão ver... Ô louco Eu dei uma pulonha do caralho Que pôde aqui, hein? Ah, tem que... Ué... Aí... Ah, tem que subir, caralha Ah, tem que subir, caralha Descer... Aí, pô... Ah, que doideira Mas cala tudo, véi Caralha Vigias É... O que vieram fazer aqui da minha... Lá esquerda, lá esquerda vai ter um negócio amarelo na velha Deixa eu ver aqui Ah, tá abrindo, ó Ah, consegui subir Caraca, velho Ela já falou coisa estranha aqui já Parece que tem um maluco aqui, ó Caralho, velho Nem sabia que tinha mais coisa pra cá ainda Não sabe de nada, meu colega Caraca Ah, é caralho, é mina Que porra é essa Caralho, esse bicho não tenta matar, mano Beleza Ô, louco, velho Fica transparente, ó Nossa, tem mó danão Que porra, essa é mina É mina É mina que eles soltam Não é tipo uma nua, é um alerta deles Sim Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Quando vai bater nele Tira pouco dano É dinheiro Vai tirar muito pouco dano Tô saindo fora Bom, sem nem pra onde tem que ir Sobe, sobe, sobe Tem que subir? É onde você tava ali na perna Onde ele te bateu a primeira vez E tem uma ali pra subir Ai, caralho, nossa Tanta bomba também Ah, aqui ó Mais que eu tô invadindo Não, está perguntando Por que eu tô invadindo? Ah, tá perguntando Por que eu tô invadindo? Oi, olha o bicho aqui! Pode, só que eu acho que não é pra matar nós! Beleza! E aí? Eu tô com a bola ali! Lá vamos nós de novo! Tem um game mais aqui já? Tá em que nível tu? Tá em que nível? É! Você não encontrou? Eu não vou subir essa porra! Onde tem que ter medo? Olha, cadê as ganchinhas aqui para me subir? Vai, tem que subir pra caralho, olha isso Tem um ardo ajudando um pouco agora E aí, cara! Tem uma... Tem uma... Tem uma... Ah, me acertou! Me acertou, eu caí! Com a minha sorte, eu te tenho vindo aqui, né? Pronto! Subi! Caralho, moleque! Que ele é isso? Por um instante achei! É um Assassin's Creed de Saia? Hahaha! Caralho! 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 Acho que entrei onde não sou bem-vinda! Acho que entrei onde não sou bem-vinda! Só que dessa vez, não vou sofrer só a desaprovação das matriarcas! Oh, porra, mano! Onde está o meu filho? Caralho! Não tem que ir aqui! Não subir mais, é isso? Deixa eu abrir aqui o mapa! Caralho, bagulho! Caralho! Sobe tudo? Marca aqui! Mas já na batidora é melhor, né? Beleza! A melhor eu pegar remédio, né? Ah, cara! Aí é um mapa de nada! Caralho! 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 Bite! Bate vermelha, não estou chegando aqui! Que porra de Obama! To aqui é essa aí! A�! É um buraco! Ké? Não tinha que estar num céu limpo? O que é que tá acontecendo aqui? Caralho! Esse aqui é uma arma... Ah, estou tende a do buraco aqui, ó! Tô ensancada com neve derretida Ah, entendi, pô, não entendi. Ae, ó. Caralho, doideira, cara. Jogo aqui, hein? Isso aqui você vai ter que fritar uma máquina e a aranha depois. Aí depois você vai pegar as armas ou a armadura, você... Isso aqui como se fosse um avanço rápido, né? O que estamos fazendo aqui, né? Isso aqui. É... Vai por aí, vai por aí. Vai ter uma bagunzinha roxa, o que tem aí? Caralho, tu tá perto do teu... Tu tá perto do teu PS4 aí? Tá ligado? Tá ligado? É porque tu não faz call, a gente faz call pelo PS4. Faz o quê? Faz call pelo PS4, eu passo a minha PSN e tu me chama aí, pô. Tu me chama aí no PS4, pô. Vem que a manhã era pra tu? Ah, pra falar? É, de call. Caralho, pera aí, chance não, não sei. O bagulho tá ficando me subir aqui. É, o que eu tô dizendo pra mim subir aonde aqui, cara? O que é que tá o seu D? Pera aí, deixa eu escrever aqui. SN... O que eu tô dizendo? Tony Tami. Assim, ó. Só escrever assim, ó. Caralho, como é que eu vou subir ali? Por aqui, será? Ah, peraí, peraí Como é que eu vou subir ali, velho? Ah, D-H-O? N-Y D-H-O? O? N-Y Tony D-H-O? N-O? N, N de navio E-H-O? E-H-O? Com Tony Isso, é...Tamy Ah, Tony ou Tamy? Isso, com TH...MY Tudo junto? Tudo junto Ah, gente Acabou tudo por teu falar Isso E aí, eles subam aí. Chegou. Manda uma parte. Manda uma parte aqui. Deixa a privada. Beleza. Manda uma parte aqui. E aí, galera. Carregando aqui? Caralho, bagulho lento da porra, mano. Já entrei, já. Ah, entrou? Já. Vou estar privado aqui, calma aí. Beleza, desliguei aqui. Beleza. Bom, agora foi. Deixa eu só priorizar aqui, hein. O fio da party. Ué. Pronto. 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 Deixa eu botar a facecam de volta aqui. Tá me ouvindo aí? Tô, tô. Tô te ouvindo. Um pouquinho baixo, mas tô te ouvindo. Oi, Tio. Oi, e aí, Saba. Caraca, como é que tu entrou? Caraca. Olha o Saba aí. Tá bom o áudio? Eu entrei antes de aparecer trancado. Hahahaha. Se Saba. Chate só lá ele aqui, ó. Vamos no Savinha aí também, o Savinha. Deixa eu botar a facecam de volta aqui. Oi, vó. Oi, vó. Oi, vó. Oi, vó. Oi, Tony. Oi. Parabéns, hein. Parabéns. Hã? Por quê? Parabéns. Parabéns? Parabéns? Não é hoje o seu... 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 Ah, é, carai. Deu uma noite, é verdade, pô. Eu fiz uma surpresa pra tu. Fiz uma surpresa pra mim? Posso mandar no teu WhatsApp? Pode, pô. Caralho, mano. Caralho, mano. Só que a música você não pode colocar, não. Ah, não posso? Da direita. Da direita, não. Beleza. Você pode multar e ver, é rapidinho. Tá. Eu vou te... vou... vou ver aqui. Vou te mandar. Amém. Beleza. Eu quase instalou o... o Horizon, mano. Cê é doido. Sala de volta, pô. Sala de volta. Eu tenho. Mas os caras querem que eu jogue... Infall Speed, mano. Ah. Nossa, agora... É instalado, pô. Hã? Do bom dia. É que meu game é só de 500GB, velho. Ah, pouquinho, pô. Então. Se eu tivesse pelo menos um HD, eu instalava, de boa. É, tô. Eu tô com o HD externo aqui, né? Fica louco, mano. Só o... Cadê homenagem? Apesar que meu PS4 Pro tem 1TB, né? Então... É, tem o... O meu também é PS4 Pro. Eu peguei de 500GB. Ah, a versão de 500GB. É, porque tava mais barato, né? Sim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou baixar bem baixinho, só pra ver se é isso. Você vai chegar lá, então. Você entra na... Vai na terceira camada. Só voltar aqui rapidinho. Beleza. Quero ver qual que é o vídeo aqui. Como é que eu vou subir ali em cima ali, hein? Eu já voltei. Ô, Jefferson. Caralho. Cadê? Eu vou acertar aqui. Aqui em cima aqui, ó. Eu não lembro como é que é, mano. Faz tempo que eu estou jogando nessa parte aí. É na terceira camada que você tem que entrar aí. Vou dar uma olhada aqui. Ah, peraí. Eu tô aqui no... Espera aí. Tá calmo nessa hora. Vou pegar a bateria. Deixa só... Tony? Oi. É... Você prepara pra... Deixar mutado aí pra você ver o vídeo. Beleza. Só tem um minuto o vídeo. Só tem um minuto? Aham. Rapidão. Peraí. Deixa eu ver aqui, rapidinho aqui. Ai, também, galera. Rapidão. Ô, caralho. Peraí. Vou tirar aqui, rapidão. Aham. Vamos ver se ele vai gostar. Ai, mas que que eu faço? Eu coloco, eu não coloco, o Horizon. Ahn? Coloco ou não coloco? Isso, foi estranho. Eu instalo, eu não instalo o Horizon. Ou o Nid. Quer jogar? Caraca, velho. Tô... Você quer jogar um pouco? Sério? Você quer jogar? Não, pô. Eu abro o Share Play pra tu. Eu tenho um jogo aqui. Qual jogo? O Horizon. Abre aí pra mim. Deixa eu jogar um pouquinho dele aí, velho. Nossa. Peraí, deixa eu empunhar o jogo. Peraí, deixa eu empunhar o jogo. Tá o Dragon Ball aqui ainda. Coloca aí, coloca aí. Peraí que eu vou tirar um jogo aqui. 6 platina, 24 ouro, 98 prata e 322 bronze. Oh, já platinou algum jogo? Já platinei 6 jogos. O Snap Elite vai ser meu sétimo. Nossa. Eu tenho um grupo do... De platina. Oh, será que não é o que eu tô? É Best Free Ends. Do... Ah lá? Não. O grupo de platina é Best Free Ends. É, eles também não tem um grupo lá de platina. O meu é uma empresa digital. Chamada Octos... Op... O... O nome assim estranho. Que cê tá vendo aí? Ai ele te dá a opção de configurar o controle. Meu cunhado aqui. Ai você vai lá, configura e dá pra jogar normal que tem o controle. O Tony tá dando risada aqui só. Tô dando risada? Por que que esse vagabundo tá dando risada aí? Pô, Snapdragon 4 é muito daora, velho. Caralho, foi muito bom, gostei, hein? Gostei mesmo, valeu, obrigado. Quando a Tamara chegou, eu vou mostrar pra ela aqui. Valeu mesmo, cara. Coração. É, para. Eu vou chorar. Para se eu não vou chorar. Mas chora. Olha, tanto emocionado. Ai, meu Deus do céu. Olha, Tami, que fizeram para nós, Tami. Olha, Mickey. Tô onde, vagabundo? Vamos? Vamos que a Messi não vai jogar, que eu tô ligada. Isso aí, galera. Voltamos aí. Ô, Sama, valeu, hein? Ficou legal, mano. Ficou mais um mil, olha lá. Tami não tá aí? Ficou legal pra caralho, mano. Ah, Tami tá aí, ó. A Tami acabou de chegar. Então, já vai. Eu mandei para ela já o vídeo. Mas quem que tá aí com você? Só ela e só. É a Tami, né? É a Tami, né? É a Tami. Ô, parceiro, você tá falando doido? Quem é que você vai tomar o cara, rapaz? Que maluco, hein? Que maluco, hein? Tá noido, rapaz. Que porra, mano. Já não tem outra pessoa, mano. Eu vou abrir share play com o Horizon aqui pra ele ver como que é. Quem é, ô? Não, eu sei como é que é, pô. Eu tenho vontade de jogar, mas até instalar. É rápido, pô. É rapidão. Acho que botou, já era, já. Eu vou abrir share play pra tu aqui, ô, Jarf. Caraca, só daí tu entra. Mas cadê aqui? Aí eu dá pra me jogar, né? É. É. Caraca, como é que eu vou entrando nisso aqui, cara? Entra aí. Estou entrando. Caraca, como é que eu vou entrando nisso aqui, cara? É a tua internet já boa, né? Mano, mano. Senão não vai dar. Eu vou entrar nisso aqui, mano. Tô com o PS4 do anfitrião. Caraca, como é que eu vou entrar nisso aí? Não, mas eu sei que você vai entrar, Tony aí. Oi? Baixa que você vai pra cima, velho. Pra frente. Onde tem um negócio de luz, tá ligado? Sim. Não conseguiu se conectar? Não, vou tentar de novo aqui, peraí. Cuidado que essa é a internet Eu achei a minha internet Deu ficar uma bosta A minha é de quantos mega? A minha aqui não é Deu ser de 10, 15 mega Caraca, pouquíssimo Quanto? Eu acho que é 10, 15 mega só Nossa Eu tinha 15 mega agora e coloquei uma 120 A minha também Era de 15 mega também Era né Agora é 120 também Aperta o mapinha aí Tony Vê se dá pra ver o mapinha Dá Não conseguiu A velocidade de conexão não é suficiente No momento para entrar no char de play Ah vamos jogar aqui Ah deixa quieto Eu tento te ajudar Pra você ver o jogo De boa Uma vez eu consigo entrar É que é Depois de muita conexão Um dia da conexão Depende muito Vou tentar de novo Entrei na Eu quero ver se Eu acho que era 10 mega Eu consegui entrar em uma coisa do cara Caraca, com 10 mega? Quero ver se o Põe no call of duty Você é doido? Você tá tanto Logo me violou Conseguiu entrar? Não sou bem-vindo Conseguiu entrar no char de play? Tô tentando aqui do Nath Eu tô tentando aqui do Nath Eu tô tentando aqui do Nath É necessário que você É necessário que você É um aficion Calma Permitivo que eu vejo que eu não jogo com você Agora você tá vendo meu controle Agora você pode jogar Com o que eu fosse um aficion Para a tela de party? Acho que sim Naruto? Naruto! Sai de Naruto! Não dá para jogar no Nath 3 então Mortal Kombat 11 Se eu botar aqui? Acho que sim Não dá não Porque no caso Eu vou estar jogando no seu lugar Ah é Tá conseguindo ver minha tela? Tá de Naruto Hã? Olha só 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 Ah eu joguei Mortal Kombat XL com o Saba Olha o lag do caralho Dá mano Dá nem para jogar Não share de play Porra Céu é louco Uau Tá bonitão Eu não consigo escolher Eu sei Eu coloquei um Só para você ver os carinhas Ah não Já sei Já vi aqui no vídeo Dos caras fazendo isso aí Olha Eu cumprirei a DLC do Boruto Tem esses dois aqui Eu tenho que fazer tudo Modo Aventura Para liberar o resto É louco Nossa É top demais mano Quer ver o meu batalhando uma vez? Não que nada Será que precisa da missão velho? É isso que eu tô achando Tá ligado? Acho que precisa da missão Quer ver o meu batalhando uma vez? Ah mano Deixa eu ver Coloca aí Tô viciado Não Comprei de certeza Terminei a maior história hoje Fez três anos de live Que bosta hein É A montanha aqui caiu Você tem que pegar essa uma pinção Putz Ai ai Ah mas pelo menos Você já sabe onde é que é o caminho Ah já abri já Já abriu Aí você vai ter que chegar Para pegar a segunda bateria A terceira Ah não A segunda A terceira Quer dizer Eita Aí vai ficar só faltando duas Vou tentar bugar essa porra Vou tentar bugar Legal Tá por cedo Fala quem aqui é viciado hein mano Ah não tem como não Tá em português ainda É uma parte roxinha mano Que tipo quando você vai descer Daí ô Tony Aí vai ter uma parte azulzinha Meio que roxinha Para você entrar Sim Só que é na terceira camada Aí vai ter que precisar Da missão mesmo Ah ele não sei Consegui bugar essa porra mano Caralho Não tem jeito que não vai Você é o Sasuke? Aham dá para mudar o carinho Olá gatinho Olá gatinho Olha que maluco viciado Tá dentro da punta Oh meu Deus Tem o Gitcho Tem o Gitcho Gitcho Pega Ai Que aglizou doença no caralho Ô Tony Oi Sai daí Agora vai em Ruínas Para pegar outra bateria Ruínas? Isso Ela vai estar na primeira camada Onde fica essa Ruínas agora hein? Ruínas e a lá O coração da mãe Coração da Mãe? Caralho, coração da Mãe... Eita, olha o bobo de Coração da Mãe que eu não tô achando, cara, aqui. É bem no começo do jogo? É bem no começo do jogo, pra mim não tá aparecendo aqui não. Ah, é em ruínas, em ruínas, né? Isso, ruínas. Ai, cara, ele é dentro da ruína aqui, né? Vai pra lá pra pegar outra bateria. Vou pegar a fogueira aqui. Do lado da ruína. Fala o que que é viciário, mano. Cara, que milagre, mano. O Remote Play não caiu, cara, hoje, velho. Tem mais um round aqui. Mano, que milagre, cara. Agora é seu Naruto. Pô, eu tô em live com facecampa de Coração da Mãe. Ah, dá pra mudar? Quem é o mais forte da saga de Naruto toda? Os amigos. Não, o carinha mais forte do Naruto. Quem é? É a amizade, cara. Não. Tem uma cara? Caramba. Não, mas tem um cara que é mais forte de todos. O coração dos amigos. Ah, rapaz, vou picar lá no pé do seu ouvido, bicho. Na boa. Hum? Hã? Vou picar lá no pé do seu ouvido. Tem um personagem que é mais forte. Sasuke? Não tem uma forte. Sasuke? Eu acho que tem. Sasuke? Não, né? Não, eu acho que não é o Sasuke, não. Ah, Naruto não vale porque ele é protagonista do bagulho. Eu já ia falar na hora também. Eu já ia falar na hora também. Ah! É o do Tonic do... Salva? Do... Salva? Caralho. Eu tô com o headset no... Não foi trocado. Não foi trocar esse headset, né, Salva? Não, eu não vou nem trocar. Perdeu. Perdeu a garantia aí, o caralho. É na primeira camada aqui ou... Ou, Jefferson? É, na primeira camada. Na parte roxa. A minha aqui tá atrasada, a live. Ah, o VLOBS fica atrasado mesmo. Tem que atualizar a página. Vou atualizar aqui de novo pra ver. Tudo bem aqui. Tem um bagulho... Tem uma flor metálica aqui. Vou lá pegar ela lá. Uau! É onde você acha o primeiro o foco, tá ligado? Lá na caverna, lá embaixo. Ah, lá embaixo. Deixa eu ver. Na primeira camada. Caralho, salva! Tá, quer ver? Hã? Aperta o mapa aí, o Tonic. Deixa eu ver. Mapa. Cadê o mapinha? Deixa eu ver, aperta aí. Aperta o mapa verde. Não, o mapinha do... De onde você tá? Isso. É... Caramba, onde é que ela vai tá aí agora? Deixa eu ver. A porra, salva! Basta pôr o Zulumei e salva! Caralho! É na... Na primeira camada. Você tá na... Tá na zero. Você tem que ir na primeira. Ah, tô... Não... Ah, na primeira camada. Ah, na primeira camada. Você tá na Shadow Play? Tô na 2, ó. Eu subi aqui. Ô, amiguinho. Na primeira camada. Na... Na... Na parte verde. Onde tem um ciclo maior. Aqui? Aí você tá na primeira camada? Agora eu tô. Deixa eu ver no mapa agora. Amiguinho. Não, você não tá na primeira não. Não? Amiguinho. Vai entrar na Cherry Preta. No Horizon que eu queria jogar o Horizon. Ô, Jefferson. Isso. Nesse meio aqui. Do verde. Um pouco mais sua frente. Ela vai estar nesse meio aí, ó. Isso aqui? Isso. Eu vou começar só a frente. Tá vendo aqui, ó. Na sua frente. Onde tem esse ciclo verde aqui. Hum. Ela vai estar nesse meio aí. Cadê? Cadê o amiguinho aqui? Que botou aqui o Horizon aqui. Cadê o... Deve ter caído. Deixa eu ver aqui. Não, tá aí. Ele tá aí. Acho que tá arrumando um fone só. Aí, e aí, Saba. Abaixei um pouco. Ah, melhorou. Numa parte onde tem um negócio azulzinho. Azulzinho. Azulzinho meio que roxo. Ah, que roxo. A coisa dela. Só tô conectando. Abre porta. Tá. Não, é aí mesmo, é aí mesmo. É aqui no meio aqui. Isso, é por aí mesmo. Quando você entrar me avisa. Entrei. Que da hora, papai. Vamos rever. Caralho, esse bagulho de xerife. Agora o controle vai ser todo seu. Esse bagulho de xerife. Esse bagulho de xerife é da hora, né véi. Só vou dar o controle aí pra você. Você tem uma hora pra jogar. Uma hora só véi. Não. Ele tá aí entre os negócios ruxos aqui. Acho que já peguei já assim. Vê se dá pra mexer aí. Não dá. Boa sorte. Ah, ele tá... Eu tava jogando. Não, pode continuar mesmo. Vai. Eu vou ver você agora. Ô Tony, onde você pegou a flor metálica, você vai subir uma escadinha. Um pouco mais pra frente, vai ver uma parte roxinha. Nessa parte roxinha, do lado direito dela, vai ter um negócio pra você quebrar. Aí você pega a bateria. Eu vi isso aí na segunda camada. Tinha uma flor metálica no meio, né? Aí eu fui quebrei e entrei. Oi? É na primeira camada. Na primeira camada? É na parte roxa ou na parte verde antes que eu tava aqui? É na parte verde mesmo, onde você tá. Caralho, mano. Não tô achando nada aqui. Acho que eu já peguei já. Tem um bicho onde eu peguei o foco, né? Vai lá então, meu querido. Oi, eu tô fazendo errado, mano. Ela tá pequena ainda, velho. Olha lá que da hora. Eu não fiz muita coisa. Mas sabe, vocês todos sabem jogar então. Pera aí, mano. Tô nem sabendo jogar isso demais, velho. Ela pequenininha é mó da hora. Como é que atira? Como é que faz os bagulho aqui, velho? Eu não sei. Tem que ficar... Tem que... Tem que ir lá onde tá. Tem que... Acho que não pode ser vista pelos carinhas. Tu sabe que tu tá me ajudando pra só tomar uma história, né? Ah, de boa. Aí vai pra frente pra mim. Ah, cara. Não tô achando não, hein. Ou já peguei... Caraca, velho. Eu já peguei. Tem uma parte verde na primeira camada. Quando você olha pro chão... Como se fosse pegar tipo... A violeta lá onde você pegou. Sim. No chão vai ter uma caveira. Na caveira, na frente da caveira vai ter uma escada. Quando você sobe. Sim, tem uma escada. No meio lá. É... A caveira tá aqui, né? Não, a caveira fica no chão. Sim. Isso. Essa caveira aí mesmo. Sobe a escada? Ou é aqui no meio? Deixa eu... Deixa eu ver. Espera aí. Tô num paladins aqui, mas a live tá abrida. Volta na caveira. Volta na caveira. Olha. Deixa eu ver. Sobe a escada aí agora. Isso. Essa escada aí mesmo. Vai pra frente. Pielo. Vai pra frente. Tem uma porta lá na frente. Ah, peraí, peraí, peraí. Deixa eu atualizar aqui. Ah, peraí, 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 peraí. Coisa pra cá. É aqui, viado. Aí, ó. Aí vai tá a bateria. Bateria, achei. Peguei. Boa. Aí, aí faltam só duas baterias. Onde tá no coração da mãe e aquela lá que é da montanha. Sim. Tem essa aqui. Aí, o que eu peguei? Tem a da montanha lá que a gente tava agora lá. Que não deu pra me pegar. São só as duas que faltam pra você. Ah, faltam duas. Então deixa pra próxima live, então. Volta sua pedra. Pegou uma pedra na mão dele. Deixa pra próxima live, então. Ah, de boa. Deixa eu passar aqui também, que eu não tenho que cuidar da seda ainda. Vou finalizar aqui. É que ficou chato pra não dormir. Fui me distrair. Paladins me desperta a mão. Rumo aos três escadioras. Caraca. Aí sim, hein. Aí aquela vai crescer, né. Vou baixar aquele que parece o Diablo 3 lá, mano. Que é um jogo muito louco aí da Epic Games aí. Ah, tem que baixar o Diablo pra ela jogar, mano. É muito louco, velho. Ah, é muito louco, mano. O teu o que? Mídia física? Mídia física, mano. Mídia física, mano. Pera aí que eu te mando a foto dos jogos que eu tenho aqui. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Tchau. Mas calma aí, não. Não vai deixar de play, né. Galera, obrigado pela presença aí. Juzuka. Lindão aí o Juzuka. O Sava. O Sava que veio e deixou o like. Obrigado aí, Sava. Pela força aí. Tamo junto aí, pessoal. Ah. Jefferson. Silvio Mauro. Igor BR. Cadê? Luke Gamer. Nine kills. Vinicius Ferreira. Caraca, não dá pra subir mais aqui o chat, mano. Obrigado a todos aí, galera, pela presença, hein. Obrigado pela força. Tamo junto. Você é louco, mano. A história do Eloy é da hora, mano. É da hora, cara. Capitão Cavernoso, a todos que vieram aí. Muito obrigado mesmo pela presença, hein. Juzuka. Obrigado, Juzuka. Obrigadão, hein. Obrigado pela força, maninho. Te mandei, Tony. A foto. Manda a foto também. Vou abrir aqui. Obrigado pela força, maninhos. Tamo junto. E até... Até domingão aí. Domingão tamo com o Ghost of Tsushima. Valeu.